Não tá calo não, você que tá duro. Tamo junto, pessoal. E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, vídeo atualizado, com bastante produto pra você que quer faturar, hein? Final de ano chegando, é hora de ganhar dinheiro. Hoje, eu vou apresentar pra vocês duas marcas em uma importadora só. E de cara, pra quem tá assistindo esse vídeo, sabe que essas promoções, essas novidades e esses benefícios, você só encontra aqui no canal Diego Costa. Ó, nota fiscal, garantia, envia pra qualquer lugar do Brasil, mínimo 200 reais. Pra quem tá assistindo esse vídeo, vai ter frete grátis também, hein? Então, já fica até o final do vídeo, curta, comenta e compartilha, que hoje tem muita novidade, ó. Já vou começar com essa novidade aqui, tá? Essas aqui são caixinhas, lançamento da marca Mixon. Diego, por que você tá mostrando essa caixinha, já que você mostra várias caixinhas de várias marcas diferentes? Aqui tem um diferencial. Geralmente, quando você compra uma caixinha que tem a função TWS, você só consegue parear com outra caixinha do mesmo modelo. Aqui não. Com a marca Mixon, você consegue parear com todos os modelos que ela tem disponível na empresa. Um exemplo. Pra mostrar pra vocês que isso que eu tô falando é verdade, já tô com essa caixinha pareada com essa. Essa ou essa? Essa aqui. Olha aí, é com essa aqui. Porém, eu posso parear com essa, posso parear com essa, posso parear com essa e com diversos modelos, tá? Ó, já tá ligada as duas. Desbaqueia pra mim aqui fazendo um pavozinho, ó. Vamos lá. Saca, vamos lá, ó. Olha a qualidade de som. Tá pareada. Essa aqui. Agora essa. As duas. Botar aqui, ó. E olha a qualidade de som. Você vê que não é aquela caixinha que parece que tem uma abelha, zunindo, não. Qualidade top. Detalhe também. Entrada aqui pra microfone. Já vem com microfone. Também vem com controle. Vale a pena destacar isso. Tem aqui, ó. Você consegue regular o volume do microfone. Também eco. Tem USB. Entrada auxiliar pra você conectar. Por exemplo, numa TV. Às vezes a sua TV tem aquele som baixinho. Pode conectar com o cabo auxiliar. Também você pode conectar no seu MacBook, no seu notebook, no seu smartphone. Tem também aqui, ó, galera, ó. Essa partezinha aqui que você consegue controlar o volume. E é recarregável. E outro ponto aqui também, você consegue utilizar no tripé, cara. Então, facilidade top. Esse modelinho aqui, além desses outros modelos que eu vou mostrar pra vocês, tá saindo na faixa. Vamos segurar um pouquinho? Isso. Só pra galera deixar o like e curtir? Só no final. Quem vai me acompanhar hoje aqui é o Adam. Calma que a gente já vai mostrar pra vocês como chegar, falar mais sobre frete grátis. E também sobre o quê? Cartão de crédito, né? Modos de pagamento. O Adam, vamos falar um pouquinho de produto e preço, que eu sei que o pessoal mais pede? Vamos começar por aqui? Bora, vamos embora. Vamos embora, ó. Lembrando, galera, tô aqui no Brás. Calma, não seja precoce. Fica no vídeo até o final que eu vou explicar tudinho pra vocês. E esse carinha aqui é o quê? Esse daqui é o nosso fone de ouvido Rainbow. Rainbow? Isso. O maior diferencial da marca, um ano de garantia em todos os produtos. Cabo, carregador, fone de ouvido com fio. Produtos Bluetooth, seis meses de garantia. Nenhuma marca nem dá. Caraca, e outro ponto também. É produtos originais ou réplica? Não, tudo original, fabricação própria. E com nota fiscal tudo certinho, né? Certinho. Beleza. Esse aqui tá na faixa de quanto? Esse tá R$4,83 atacado normal. R$4,83. R$4,83. Cacha fechada, você melhora também. Ah, melhora bastante esse preço. Vale lembrar, galera, que tem várias cores, né? Aqui são só as cores diferentes, não são modelos não, né? Não, não. São só cores diferentes. Só cores diferentes aí. Olha só que acabamento, que produto bonito. Eu já vi também a especificação em português. Vale a pena ressaltar isso. São produtos homologados. Serinho da Anatel também. Tem esse modelo aqui. E essa caixa bonita que também na cor azul. É azul ou verde? Fala azul, hein? Pra mim é verde. É verde? Esse daqui é o nosso carregador. Windy. Windy? Isso, Windy. Esse aí vem com cabo preso, né? Isso. Porém, tem a porta USB também, né? Um USB, cabo embutido. Temos V8, temos tipo C, branco e preto. Só a partir de R$ 9,96. R$ 9,96 só muda a cor, né? Só muda a cor. Continuando no Windy, esse daqui já é o 2 USB cabo solto. Ah, cabo solto, hein? Top a qualidade. Ó, selinho da Anatel, tudo homologado, bonitinho. Sem nenhum problema, um ano de garantia. Tá a partir de R$ 10,47, ele tem tipo C, V8 e Light. Olha aí, que top, hein? R$ 10,47, galera. E aí também é um carregamento relativamente rápido, né? Sim, é carregamento rápido, tá? Beleza. Qual o outro modelo pra nós? Esse daqui, vamos no turbo. Esse daqui é o nosso turbo. Olha que bonito, hein? Olha que caixa apresentável, ó. Gostei, hein? Excelente. Esse aqui vai com cabo tipo C. É o que preto. Quanto é esse pra gente? Esse daí tá saindo R$ 17,8. E você falou também que tem em outros países também, né? A marca, né? Sim, a marca, ela tá presente em vários países, como Chile, Paraguai, Argentina. Tem mais de 15 anos, tá nos Estados Unidos e na Espanha. E outro diferencial também, galera, é a garantia e a nota fiscal também. Tudo certinho dentro dos conformes, né? Isso. O nosso também maior diferencial é, como a produção é própria, muita gente não sabe. A maioria das marcas, ela terceiriza só a produção na China. Cara, nós não. A nossa marca tem a própria fábrica que a gente produz e a gente faz todos os testes. Show. De lá sai todos os produtos testados. Por isso que a gente pode dar uma garantia tão longa, despreocupada. Ó, se o Adam falou, tá falado, hein? O Adam, ele é o cara mais cabeludo aqui do Braz. Esse cara... Como é velho, né? Ele é conhecido como Maria Bethânia do Braz. O melhor preço, produto e promoção, tá no lugar certo, né? E cabelo. Vamos lá, Adam. Vamos pro kit Supreme? Kit? Novidade, kit Supreme. Esse aí eu não tinha visto não, hein? Esse daqui, eu vou pegar um que tá aqui aberto. 45 watts. 45 watts. Olha aí, galera. Acompanha o cabinho. Olha, também, ó. Gostei, hein? Homologado. Esse tipo C, tipo C e tipo C Light. Esse daqui tá 19,45. 19,45. Galera, ah, Diegão, vende varejo, gente. Varejo só na loja, porém com preço diferente, né? Isso, só presencial. Rapaz, a caixa é muito bem apresentável, hein? Todos os nossos produtos são bem pensados. Continuando o nosso Supreme, a gente tem essa fonte de 30 watts. Vai ser top, hein? USB tipo C e USB comum, né? Isso, exatamente. Com 30 watts. Lembrando, tudo homologado bonitinho pela Anatel e um ano de garantia. Quanto é esse pra gente? Esse daqui tá baratinho, 16,9. Atacado da loja, você pode misturar a quantidade que você quiser por festa. E esse daí? Esse daqui é o nosso carregador Thunder. Thunder? É, na mesma pegada do Wind, tá? Só que num formato diferente. Mesma configuração. Foi trago assim, dessa forma, pra que... Tem cliente que prefere mais arredondado, um mais quadrado. Então é o mesmo carregador, só que... Pra diversificar, né? Pra diversificar também. Esse quanto pra gente? Esse daqui tá a partir de 9,86. Lembrando, tem nessa cor, cor preta, também tem na cor branca, né? E tem estoque, não tem? Aqui não é tipo, bota pra vender e depois acaba o estoque, não. Tem estoque, né? Não, tem muito estoque. A gente já tá bem preparado aí pro mês de novembro, né? Em dezembro. E é só chamar. Beleza. Manda, manda mais pra gente. Ó, vamos vir aqui. Esse aqui a gente falou já, né? Esse aqui a gente já falou. Falou. Vamos na linha de cabo? Cabo, vamos lá. Acho legal. Nosso carro forte aí. Olha que bonito, hein? Esse aqui é o Hulk. Trançado, hein? Hulk, combinou, né? Verde, né? Hulk. Mas é o nome mesmo da marca? É, o nome do modelo é Hulk por causa da resistência. Ah, legal, hein? Esse aqui não destrói de jeito nenhum. Quanto esse pra gente? Esse daí tá a partir de R$6,92. R$6,92. Lembrando nas três configurações. Tem outras cores também, né? É preto e verde. Preto e verde. E esse veicular? Vai deixar passar, não? Não. Tá aqui, ó. Nossa linha Max. Tá com duas portas USB. Duas portas USB. Show de bola. E já vem com cabo também, né? Já vem com cabo. Quanto? Nele a gente tá a partir de R$9,2. R$9,2. Tem tanto nessa cor quanto na cor preta também, né? Isso, também. Vamos lá, vamos lá. Aqui vamos pro Thor. Thor? Ah, parece que só tem os Vingadores. O dono gosta. Esse aqui? Esse daqui é o... Diferente do Hulk, que é trançado de tecido. Esse é o trançado de nylon. Nylon, né? Isso. E o formatozinho aqui também é diferente, né? É meio, sei lá, esqueci o nome que você fala. Triangular? Acho que é triangular. Ele tem esse sistema aqui, que vamos tirar aqui pra você ver. Nas três configurações também, o preço dele é imperdível. Esse tá quanto? A partir de R$4,76. Esse aqui parece um metal, né? É um metalzinho? R$4,76? Isso. Ai, galera, R$4,76. Esse não tem um ano, não, né? Todos tem um ano. Produtos com um ano de garantia, com nota fiscal. Olha aí, que top. Fala sério, hein? É pra faturar, é ou não é? Vai me dizer que um produto desse aqui chutando baixo, você não vende pro R$9,99. Não, não é atacado, né? Não, baixo, baixo, baixo. É, não é atacado. No varejo, pelo menos R$20. Aí, tá vendo? É pra ganhar dinheiro. Manda outro aí pra gente. Ó, esse daqui é o nosso cabo Nexus. Nexus. Isso. Esse é o Chaya. Chaya, essa marca é a Chaya, né? Esse é, a gente tá na parede Chaya. Chaya. Quanto é esse pra gente? Esse tá a partir de R$4,60. E é flexível, né? Sim, de silicone. Legal, hein? Bem resistente. R$4,60. Lembrando, tem outras cores, outros modelos também. Todos os produtos que a gente tá mostrando tem cores variadas e modelos variados. Claro que a gente não vai entrar no mérito de um por um, porque não vai ficar muito grande o vídeo, né? Isso aí é duas horas de vídeo. Olha que bonito, esse aí é diferenciado, hein? Esse daqui, macarrão. Como é que é o nome? Macarrão. Olha só aí. Quanto é esse pra gente? Esse daí tá a partir de R$4,60 também. Agora eu vou pegar você. Esses cabos, ele é só pra carregar ou serve como transparência de dados também? Então, o Thor, o Hulk, o Fast e o macarrão é pra dados também. Dados também. O Nexus não. Só pra carregar, né? Só pra carregar. Beleza. Isso é importante passar essa informação, galera, porque você vê a transparência que tem fornecedores que não fala. Ou fala que é, mas quando chega aí, não é. Na verdade, não é. Tá certo. Esse daqui é o Fast. Esse é mais parrudo, hein? Brosso aqui, ó. 6.0. Caramba, hein? Quanto é esse pra gente? Esse daí, coisa barata. A partir de R$8,42. Eu ia falar se tá a menos de R$20? E esse aqui que a gente mostrou, tem outras cores. Macarrão, só que tem outras cores. Tem outras cores e outros modelos, né? Rapaz, isso aí. Será que é o Speed? Carregador veicular. Speed aí, galera, ó. Bonito, hein? É tipo C. PD. O PD e o Kick Charge 3.0. Ah, como é que você vai abrir a caixa ali? Olha aí, que top. Quanto é isso pra gente? Esse aqui tá saindo R$24. R$24. Mais o que tem aqui nessa parte aqui, pra cá. Aqui, pra gente mostrar o Spin. O Spin. Quanto é isso pra gente, o Spin? O Spin, ele tá saindo R$4,31, tipo C, tipo C. Tipo C, tipo C. E R$5,12, tipo C Lite. Caramba, muito barato, hein? Muito barato. Esse fonezinho ali sabe o preço, não? Sei. Quanto é aquele? Tá R$8,43. R$8,43. Esse aqui vem, também, ó, como é que vem a embalagem, galera, ó. Top. Todo lacradinho, bonito pra caramba. R$8,43. Esse outro a gente mostrou, né? Eu não gravo o nome, não, cara. Esse daí é o Qualy. O Qualy? Isso. A gente já mostrou ele, mostrou, né? Não, não mostramos, não. Bem parecido com o Nexus. Bem parecido. Também é o mesmo preço, a faixa de preço? É, tá na mesma faixa, tá R$5,33. E esse aqui que você botou aqui pra gente aqui, fonezinho? É o fone de ouvido Bluetooth. Harmonia? Harmonia. Olha que top TWS, a caixinha dele também, ó. Sensacional. Olha como é que vem o fone, já vem com cabo também. Imologado pela Anatel, hein? Isso aqui é um Pérola, né? Isso. Imologado pela Anatel. Quanto é isso pra gente? Esse daí tá saindo R$33,01. R$33,01. Por que que você bota R$33,01? Ah, margem. R$91,01. O computador que calcula, não sou eu. E esse aqui? Esse daí é o Xtreme, vamos mostrar ele, o diferencial dele. Também já vem com o primeiro. Claro, a caixinha já diz tudo, né? Top, hein? E também ele é daquele modelo esportivo que não sai do ouvido. Não sai do ouvido, ó. Legal, hein? Isso aqui, acho que é Intrax, fala ou não? Isso. Intra, é o outro lado, hein? Isso. Cuidado, não coloca ele logo de cara no máximo. É, porque ele rebenta o tipo, né? Ô, meu Deus do céu. Isso aí é forte. Esse quanto pra gente? Esse daí que tá saindo R$55,91. R$55,91. Já que a gente tá aqui, ó. Esse aqui é o Smartwatchzinho da outra vez. Eu dividi pro sucesso também, Smartwatch. Isso aí dá sucesso. Já chegou a reposição dele, tá? Esse tá aquele de R$100 ainda ou não? Não, rapaz. Isso aí é R$61,19. Fala assim, R$100 na concorrência, né? Se for na concorrência é R$100. Mas esse aí não tem garantia não, tem também? Tem, seis meses. Seis meses de garantia. Produto Bluetooth, seis meses. E esse aqui? Esse daqui é o Moxos. Moxos. Tá R$59,98. Bonito, hein? Gostei. Gostei. R$59,98. E aqui, esse aqui a gente mostrou. Esse mostrou esse. Esse aí é o quê? Esse daqui é o suporte veicular. Ah, o imã é forte. Tô vendo que você tá fazendo uma luta pra poder tirar. Pra tirar é difícil. Saiu. Olha o detalhe dele também, galera. As borras, que bonito. Legal, hein? Aperta aqui. Rapaz. Bicho, é forte mesmo, hein? Esse imãzinho ele pega no celular, na capinha, né? Na capinha. E ele cola aqui, né? Ó. Nossa. Quanto é esse? Esse daí R$6,55. R$6,55. Mas a qualidade é diferenciada, né? As meninas ali, ó. Essa é a Joyce e essa é a Amanda. Você mandou a mensagem. Segura que elas vão responder vocês, hein? Calma que mais pra frente a gente vai falar pra vocês aí a questão de compra e tudo mais, né? Vamos. Vamos começar daqui pra lá ou de lá pra cá? Daqui pra cá que nós vamos deixar ainda a ansiedade do povo das caixinhas esperar. Então vamos. Esse aí é o que? O sol? Sol. Fonezinho com fio. Com fio. P3. Ó, P3. Também ele é retratozinho, né? Ele fecha, né? Ele fecha aqui, ó. Ó. Ó o tamanho. Caramba, top, hein? E olha só a caixinha também, que bonita. Quanto é esse? R$14,30. R$14,30? Tem, ó, tem oferta esse mês em caixa fechada dele, hein? Consulta a gente aí. Só chamar lá? Só chamar. E esse outro aqui? Pode mostrar assim? Esse daqui é uma caixa em um momento. É um... Auxiliar? Ah, aí, ó. Quanto é esse pra gente? Esse R$2,57. R$2,57. Parece até aquelas embalagens de chiclete, né? Isso. Foi projetado assim. Harmonia, né? E aqui, vamos lá. Esse aqui? Não, aqui. Aqui, ali. Então vamos deixar a galera. Olha que bonito aí. Final de ano. Tem verde e tem rosa. É o mesmo padrão que aquele lá, só muda o modelo, né? Exatamente. Quanto é esse pra gente? Esse daí tá R$17,31. R$17,31. E esse vai mostrar ou não? Segura. 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 E o Lua. Mostramos o Sol, tem a Lua. Tem a Lua. Ó, a Lua quanto pra gente? A Lua foi sucesso de venda das últimas unidades, 14 e 14. 14 e 14, isso aqui são os últimos? Os últimos. Ixi, galera, ó. Tu já chama logo, hein? Ó, já... É o que tem aí. Já arremata logo isso aí, ó. Fala outro pra gente. Ó, aqui a gente tem o nosso fone de serenidade. Serenidade. Precinho bom, R$4,55. R$4,55? R$4,55. R$4,55. Barato, hein? Olha só a embalagem. Fontezinha. Só aquela fonte 2.1 que sumiu do mercado, que é muito boa pra carregar relógio, pra carregar as coisinhas mais básicas. Aí, galera. Amologado, tá? Amologado também. Porque é barato aqui, não tá amologado. Quanto essa pra gente? R$3,96. E essa também, todos os produtos da loja seguem o mesmo padrão de garantia, né? Sim, o mesmo padrão. Beleza. E mais o que tem pra gente? Mostra aí. Ó, fonezinho Alegria. Alegria? Esse é o Alegria, ó. Esse é o Alegria. Branco, rosa e preto. Quanto é esse? Esse daí, R$4,31. R$4,31? Isso. Dessa vez, você não vai mostrar a explosão, não? Vou, calma. Nós vamos chegar lá. Bom, volta pro explosão. Já que você falou da decoração. Olha essa embalagem que lindo, galera. Olha só. Esse modelo, esse, ó, esse bonito. Isso aí demais, hein? E esse aqui, ó. Quanto é esse pra gente? R$4,09. R$4,09. Ah, promoção de caixa fechada, R$3,30. Manda outro pra gente. Vamos lá. Vamos nos fonezinhos, os cabinhos mais básicos, a partir de R$2,67. R$2,67. Tem... Então muda essa caixa. Qual a diferença? Esse aqui é 2 metros. Ah, 2 metros, né? 2 metros tá a partir de R$5,24. R$5,24. E esse daqui? É, é o mesmo padrão. É o mesmo, só muda... V8, tipo C e light, né? Ah, só muda a cor, né, da caixa? Isso, só muda a cor. Beleza, esse aqui também é a mesma coisa, né? Isso. E esse daqui? Esse daqui tá saindo a partir de R$4,21. Qualquer... Eu ia falar qualquer sabor, né? Esse daqui é V8, tipo C. V8, tipo C não, que eu vi a embalagem que eu ia falar qualquer sabor. Qualquer sabor. É modelo, porque lembra fruta, né? Chiclete, né? Colorido tá te confundindo. É, esse colorido aí? Indicadinho, cabo V8, R$2,64. R$2,64. Bota na porta da loja, R$10, chama... E a embalagem é compacta, né? Ocupa pouco espaço, né? Pouco espaço. Outro produto que eu já tava até... Eu botei até um fora aqui, eu tava mexendo aqui. É o universal, né? Retrovisor de qualquer carro. Retrovisor interno. Isso aqui, ele sobe aqui meio que... Ele aumenta aqui. Isso, ele aumenta. Né? Você coloca no retrovisor, não corre risco aí também de danificar o retrovisor. Aqui tem um acolchoalhozinho pra não arranhar também, né? Aqui embaixo ele abre também, né? Aqui, ó. Ele abre, beleza. Ele regula aqui pra cima e pra baixo. E pra um lado e pro outro também. Esse aí faz um preço pra gente. Esse daí R$15,71. Comenta aí quanto que você paga num desse aqui. Aí, por exemplo, num sinal. Quanto que o pessoal tá vendendo. Te garanto que é mais de R$35. Vai falar das caixinhas? Não. Volta a pagar. Nesse fone bonitão aí, ó. Esse modelo aí, fala pra gente. Olha que lindo. É Bluetooth? É Bluetooth, cartão de memória, rádio FM. Ó, deixa eu pegar ele aqui. Rádio FM. Também tem aqui uma portinha pra você colocar um cabo auxiliar. Colocar aí tanto no seu notebook ou também no seu smartphone. Também tem microfone ele, né? Também tem microfone. Tem microfone, ele é recarregável, os controladores. E olha esse detalhe aqui também, ó. Ó. Segura aqui assim, só pra... Ó. Também. E ele é retrato também? Sim, também. Ah, pra quem tem um cabeção igual o nosso assim, ó. E também fecha, né? Nossa, não. Não me engova nessa história aí. Cabeceinha da criança. Quanto esse? Cinquenta reais e setenta e setenta e setenta e setenta. Fonezinho pra ganhar dinheiro. Ah, esse aqui tá baratinho. Esse a gente passou o batido dele, hein? Passou direto. Cartão de memória também, ó. Rádio FM também, hein? Rádio. Auxiliar também. Preço bom. Quanto, pra gente. Vinte reais. Cartão de memória, Bluetooth. Rádio FM. Rádio FM. Tem auxiliar também? Tem. Tem auxiliar. Auxiliar também, ó. E tem microfone também, né? Tem microfone. Gostei, barato. Isso aqui dá pra vender a conta aí, mas mais ou menos. Sessenta reais, mais ou menos, no varejo. Trinta reais e tem outras coisas também, né? Sim, tem todas essas coisas. Fala, fala o que você ia falar, eu te cortei. Não, e se quiser vender no atacado, ganhar rápido no giro, trinta reais também. Trinta reais. Agora acabou o vídeo. Não, agora foi o que você queria. Ufa. Ufa. Vamos começar dessa baratinha? Aham. Eu sei que essa aqui custa menos de cem reais. Ah, muito menos. É, é, menos de cem, mais de sessenta, não? Muito menos. Então, vamos lá. Essa aqui, qual é o modelo dessa aqui? Essa daí é a Melodia. Melodia. Ó, bem conveniente o nome. Tem várias cores dela. Camufada, vermelha, azul. Ó, a controladora aqui em cima, aqui embaixo fica escondido. Ah, lá, ó. Tá vendo? Você coloca pendrive, cartão de memória e também tem aqui um fonezinho de ouvido auxiliar, né? É auxiliar e o rádio FM também. É auxiliar. Quanto é essa? Essa daí tá saindo 28,55. 28,55. Detalhe que tem promoção de caixa fechada dela. Tá mais barato, né? E essa aqui? Essa daí tá 39,92. Tem outras cores também, né? Essa é só preta. Só preta, né? E ela tem um LED? Tem, tem um LED também. Diga só pra gente ver. Olha que bonito. Essa tem LED não? Não, essa não. Essa não, né? Agora? Bonita, hein? Chaya, marca Chaya. E essa outra aqui? Vamos lá. Essa daqui é a nossa Vina Del Mar. Vina? Tem cartão de memória, tem cartão de memória, pendrive também, auxiliar, microfone e LED. Essa já vai com microfone, tá Diego? Já vai com microfone, né? É. Quanto é essa pra gente? Essa tá 91,34. 91,34. E eu quero outro modelo um pouquinho maior, com potência um pouquinho maior. Tem esse aqui também. Abostam. Essa aqui também tem TWS, galera, ó. Vocês podem ver, ó. TWS. Aqui, ó. TWS. Conecta aqui com seu smartphone. USB também serve o mesmo padrão. Aqui tem as controladoras. Tem esse visorzinho. Essa aqui não tem o visorzinho. Mas essa aqui tem o visor. E você consegue controlar aqui também. Contesta pra gente. Essa tá 118,18. 118,18. Ah, tem aqui também, ó. Tem. Então é isso aqui, ó. Colocar num tripézinho. Já vai com microfone e controle. Microfone e controle. Olha lá, microfonezinho e controle. Todas esses modelos vai, né? Daqui pra frente todas vêm. E esse outro aqui? Essa daí é a Cancun. Que a gente testou, né? Que ela tá pareada com aquela lá. E essa quanto pra gente? 157,34. Olha aqui, galera, ó. As configurações aqui na parte de trás. Essa aqui, o diferencial. Você consegue regular o volume do microfone. E também o eco. Então tem mais um diferencial. E aqui embaixo também, ó. Consegue colocar aí num tripézinho. Ah, Diego. O que você tá mostrando essa parte de colocar no tripé? Quer ver se você quer usar uma caixinha dessa aqui pra fazer um eventozinho aí. Uma igreja, uma palestra, um barzinho, uma musiquinha. Também vai com microfone e controle. E esse modelo é qual? Essa é a Capulco. A Capulco? Isso. Rapaz, hein? Já lembrado do chave, né? É, eu pensei isso agora, hein? Quanto é essa pra gente? Essa daí tá saindo 154,84. 154. Parece com essa aqui, só muda o formato, né? Isso, eu só mudo isso. Beleza. E esse modelão que tá aqui brilhando aqui, ó. Essa daí é a Rabana. Rabana. Ó, que chique esse cara. Nome bem chique, hein? O pessoal é bem criativo na hora dos nomes. E esse aqui, quanto pra gente? 198. 198. Se você quiser uma mais potente, temos esse modelinho aqui também. Essa daqui já é de carrinho, né? Olha. É a alcinha e aqui atrás tem a rodinha. Ah, e aqui você tem um microfone guardado aqui, ó. E você bota o microfone nessa parte, embaixo também você coloca tripé. Aqui, a controladora, né? Você consegue regular também o volume do microfone, o eco e mais algumas informações. Ela já vai com o microfone também, né? Isso. O bem legal dessas aqui é que como elas têm visores, então você consegue direcionar a rádio mais fácil. Quanto é essa pra gente? Essa tá 210. 210. Galera, isso aqui não foi nem 5% do que tem no site, né? Isso. Tem muito, muito mais, né? Isso. Agora a galera tá ansiosa pra saber como é que é. Então vamos lá, ó. Vamos lá. O pedido mínimo. No site, 200 reais. 200 reais. Porém, no site, você pode comprar no cartão de crédito, né? Isso, no cartão de crédito e Pix. E Pix, tudo através do site. Não precisa ser redirecionado pra, por exemplo, o WhatsApp. E se você quiser comprar através do WhatsApp, o mínimo é quanto? 500 reais. 500 reais. Porém, no WhatsApp não aceita cartão. O WhatsApp é somente o Pix. Só o Pix. Certo? Só o Pix. Mais um queijo, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Frete grátis, como é que vai funcionar? Fala aí pra gente. Os seus seguidores, os primeiros 10 que mandarem um pedido, já vai ganhar o frete grátis. Frete grátis, né? Aí. Já chama logo, galera. Ficar perdendo tempo aí, vai ficar perdendo dinheiro, hein? E outro detalhe bacana, que esse valor de 200 reais, você pode misturar os produtos. Qualquer produto, deu 200 reais, você pode misturar. Ou 500 reais também você pode misturar. Pode. Caixa fechada sai muito mais barato, correto? Sabe uma coisa legal que eu não falei, Diego? Na questão das caixas, nas nossas caixas fechadas. Vou só pra dar um exemplo pra galera. A maioria dos nossos produtos são 200. 200. 200 na caixa fechada. 100, 50. Agora, as caixas de som é fenomenal. Essa daqui, por exemplo, vem 24. Essa aqui, 24? Peça só? 24, peça. Um pouquinho a coisa. Essa daqui, 12. 12. Essa daqui, 6. 6. Essa, 6. Caramba. Essa, 8. E essa, 8. Então, dá muito baratinho uma caixa fechada. Exatamente. Não precisa comprar sem peça. Não, não. Sem peça, não. E o preço sai melhor do que esse que a gente tá falando, né? Isso. Isso aí já tem bastante desconto aí. Varejo somente na loja, né? Isso. Porém, o preço do varejo é diferente, tá? Ok? Até poder competir com o pessoal que tá comprando no atacado. Senão, não faz sentido comprar. Não, não. Se quiser dar uma mostrada aqui, ó. Um exemplo aqui. Essa caixinha, você falou que é quanto? 210? Isso, no atacado. Atacado. Olha o varejo dela aqui na loja. Quase 120, tá? Então, tem esse diferencial até porque também que as vezes a pessoa olha, mas vende varejo. Então, vai acabar quebrando a gente que compra no atacado. Não, online não tem varejo. Isso aí. Online é só atacado. Só atacado, tá? E uma coisa, eu vou lançar uma coisa importante aqui. Não tá combinado. Já vou fazer. Nesse mês de novembro, todo pedido acima de mil reais tem 5% de desconto. Ops, é mais... Mas tem que falar que veio do canal do Diego. Importante isso, tá, galera? Às vezes a gente posta o vídeo e a gente fala, galera, tem que falar que foi através do canal. Por que a gente fala que tem que falar que foi através do canal? Pra ele saber que você tá indo através do vídeo, que o vídeo tá dando resultado. E pra você ter também o bônus da promoção. Ó, 5% de desconto. Vai lá na nossa página do Instagram, na página do Diego. Isso aí. E manda o print pra gente. Ó, já tô seguindo vocês. Já tá seguindo. 5% de desconto acima de mil reais. Ai, meu Deus. Já é um frete. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Pode não. Hã? Vamos lá? Então vamos lá. Outro detalhe também, galera. É importante. Pode fazer chamada de vídeo. Porém, chamada de vídeo é depois que você faz a simulação do seu pedido. Como assim, Diego? Mínimo é 500 reais. Um exemplo. Quero comprar 500 reais. Você vai separar o seu pedido. Vai misturar ali. Vai comprar caixa de fechada. Bateu 500 reais. Ele vai fazer o cálculo do frete, né? Dependendo de quando você estiver vendo o vídeo, né? Exatamente. Se você for... Um dos dez primeiros. Um dos dez primeiros. É grátis. Mas vamos supor que você tá vendo o vídeo daqui a 15 dias e quer fazer a compra. Vai passar pra ele ali, ó. Vou querer esse pedido aqui. Fez o pedido. Ele vai fazer o valor do cálculo do frete. Deu 30 reais, um exemplo. Vai passar. Deu 530. Posso fazer a chamada de vídeo. Antes de transferir esse valor pra você só pra ver que é real. Você vai mandar mensagem. Uma das meninas vai agendar um dia ou um horário pra tá fazendo a chamada de vídeo. Eu acho até legal, Diego, a gente mostrar aqui pra galera no WhatsApp como é bem intuitivo e bem fácil, tá? De fazer. É... Não tem complicação. Porque, assim, o catálogo online fica disponível a qualquer momento. A loja fecha às quatro. Mas você pode vir aqui no celular e fazer a... E tá fácil de achar, né? Tá facinho. Aqui. Vamos lá. Vim aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Na loja. Catálogo. Aqui você já vai adicionando. Eu quero um. Aí já desce aqui. Desce aqui eu quero mais um. Quero dois. Sim. Esse aqui vim. Aí você vai clicando. Até bater o limite. Até bater o mínimo de 500. Ah, entendi. Ao mostrar pedido. Vou mostrar pedido aqui. Vocês desculpem aí porque é Xiaomi. Então é mais lentinho. Aí já fica o valor total e os seus produtos, né? Isso. Aí eu vou enviar o pedido. Enviou. O legal é fazer o seguinte. Enviou o pedido. Já envia aqui para as meninas. Bom dia ou boa noite. Né? Que é sempre bom. O CEP. Vou simular o CEP aqui. Qualquer. Coloca o CEP. E aí as meninas já chegam com a recolta rápida. Rápido. Rápido. Se não for por correio. Ó. É ônibus de viagem. Manda já. Envia ônibus de viagem. Se for transportadora. Já manda a transportadora de preferência. Ou já pede a contação de transportadora. Beleza. Quanto mais você... Quanto mais você minimizar o tempo, é melhor. Por quê? Às vezes a pessoa reclama. Ah, mandei mensagem e não responde. Quando vai ver a mensagem da pessoa, a pessoa... Oi. Aí a pessoa responde. Oi. Aí a pessoa... Boa noite. Aí a pessoa... Então tipo assim, já manda já rápido. Fala só, ó. Oi, tudo bem? Eu quero o meu pedido é esse e esse. Então já fala o que você quer. É correio. Isso aí. Já vem pra mim. E já manda a pique. Tudo que puder facilitar. Porque aí vai fazendo durante a noite. E no outro dia de manhã, as meninas já agilizam. Já despacham seu pedido no mesmo dia. Beleza. Então só recapitulando, galera. Pedido mínimo. R$200 através dos sites. No site você pode comprar no cartão. Que tem esse diferencial, né? Lá você pode parcelar. Tudo feito através do site. É, parcelinha até seis vezes lá. Até seis vezes. Ou mínimo R$500 pra você comprar no catálogo do WhatsApp. Ou vir aqui na loja também. Também. Né? R$500 na loja. Na loja. O pedido aqui na loja é no dia. Tipo assim, eu quero comprar um exemplo R$1.000. Eu posso comprar e levar ou tem que avisar antes? Não, não. Já pega, já passa no FPM e já leva. E já leva, né? De questão do frete grátis. Primeiro é dez pessoas que estiverem assistindo o vídeo. Vai ganhar frete grátis. Isso. Pra qualquer lugar do Brasil, mas tem um limite. Acima de quanto o frete grátis? Não, não. Não? Acima de R$500 no frete grátis. O pedido mínimo já é frete grátis. Ah, entendi. Lembrando, as dez primeiras, galera. As dez primeiras. Então já corre, manda a mensagem que eu posto o vídeo. Às vezes você tá vendo o vídeo daqui a um mês já que é frete grátis. Isso aí fica difícil, né? Mas de qualquer forma aqui, a gente tem a... Nosso modo de trabalho é atender o cliente da melhor forma possível. Então, às vezes, ah, não fui um dos dez. Não chateia. Vem negociar, vem conversar. Porque aqui a gente é bom de negócio. Ah, ó, já deixou um... Já deixou um negocinho no ar aí, hein? Ah, Dan, quero um pedido de dois, três mil. Vamos conversar, vamos conversar. Lembrando, galera, todos nós somos comerciantes, todos nós temos margem. Então, o máximo que a gente puder fazer pra estar atendendo você, a gente vai fazer. Só que milagre não dá. Milagre só o cara lá de cima. Só o cara lá de cima. Ó, ah, Diegão, você não mostrou como chegar. Calma, segura. Posso mostrar aqui fora? Vamos lá. Ó, aqui fora é o seguinte, galera. Tem erro. Avenida Valtier, ó, bem simples pra chegar. Vocês veem que não tem segredo de esconder fornecedor como chegar. Avenida Valtier, número 426, ó. Você vai chegar aqui, ó. Número 426. Aqui, ó, na Mood Cell, ó. Ó, Mood Cell Acessórios. Outro ponto também bacana é o seguinte. Que aqui, galera, aqui vem tanto carro de aplicativo quanto ônibus também, né, Adam? Passa aqui na frente, ó. Passa ônibus aqui que vai lá pro correio, passando a luz. Aí, galera, não tem... Aqui também é muito fácil de estacionar, não é a 25, não. Muito fácil, né? Aqui é tranquilo, tem vaga na rua, tem estacionamento na rua de trás, é bem tranquilo. Então, acho que a gente falou tudo, né? Sim, ó, e outra coisa, o azulão tá bem ali na frente. Ah, só pra azulão fica ali, ó. O Valtier do outro lado. É, o Valtier pra cá, a galeria Pajé também do Braz pra cá. Fica dois minutinhos andando aqui nessa principal, essa principal é a Rua Hanneman. Pra quem conhece, Rua Hanneman é um ponto de referência também, né? Certinho. Ó, tem mais alguma observação? Falamos tudo. Ah, acredito que sim, tudo. Ó, gostou desse vídeo? Deixe o dedo no like, curta, comenta, compartilha. Eu gosto de fazer esses vídeos grandes, mostrando todos os detalhes pra tirar dúvidas do pessoal. Então, por isso é importante você ficar até o final do vídeo, ó, não é? É isso aí. Tamo junto mais uma vez. Obrigado. Mude o céu na área, curta, comenta, compartilha. Valeu. E hoje eu vou apresentar pra vocês a maior importadora de capinha, películas, acessórios e muito mais. Só pra vocês terem ideia, tem películas a partir de 50 centavos e capinhas a partir de um real. Esse vídeo é pra você que quer ganhar dinheiro, começar o seu negócio e abastecer a sua loja, sabe por quê? O mínimo aqui é 50 peças de qualquer valor. Você pode misturar acessório, capinha, película, película pra tablet, película pra tudo, qualquer coisa que você imaginar, a que você vai achar. E aonde que eu tô? Tô aqui, ó, na Jing Jing, a maior importadora, tá, galera? É importadora, tem mais de 10 mil produtos aqui do Brais. Número 1134 e tem a outra lojinha lá também, 1143. Então já fica nesse vídeo até o final, deixe o dedo no like, curta, comenta e compartilha. E quem vai me acompanhar aqui é a Liz. E aí, Liz, tudo bem? Tudo bem. Bate aí, fera. Ô, Liz, é isso mesmo que eu falei no começo do vídeo? Mínimo de 50 peças de qualquer valor? Mínimo de 50 peças você pode variar capa, película e acessórios. Aí, galera, não tem desculpa, né? Às vezes tem ali 50 pecinhas que você quer comprar pra testar, pra abastecer a sua loja. 50 peças de película você já faz o envio pra casa do cliente. Isso. De 50 centavos. Isso. Olha só, hein? Veio, transportador e ônibus. Ô, Liz, já vamos dar uma pegada aqui? Vamos começar dessa parte aqui, entrar na loja e sair na outra lá, vamos lá? Vamos. A partir de R$3,50 a gente tem uma pegada. R$3,50 e olha só a variedade. Ah, Diegão, como que funciona pra eu ter acesso a esses 10 mil produtos? Pessoal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai mandar a mensagem lá, né? Que já vai uma mensagem automática. E a Liz vai adicionar vocês lá, né? Isso, na lista de transmissão. Ó, então deixa o dedo no like. A Liz tá um pouquinho vermelha, mas já tá mudando a cor, tá ficando menos coradinha. Mas o vídeo vai dar certo, hein? Aqui é a partir de R$3,50 que você falou, né? Isso, a partir de R$3,50. E isso aqui é o que também? Isso aqui é pra você pôr na mão, na capinha, no celular. Tipo no bus, a pulseira? Isso, no bus. Legal, inventa de tudo, hein? É tipo uma pulseirinha. Isso é crachá? Isso, porta-crachá. Na faixa de quanto? A partir de R$4,50. Isso aqui é aquele que bota no braço, né? Isso. Tem outros também estilos aqui, ó. Tem mais modelos que a gente vai mostrar pra vocês de mais pra frente. E pra vir aqui na loja também o mínimo é 50 peças? Mínimo é 50 peças. Isso aqui também é outro diferencial que a Elis falou pra mim. Aqui vem na faixa de quantas peças, mais ou menos, sabe, Nô? Mais ou menos umas 600, 700 peças. Caraca, hein? Isso aqui tá saindo por quanto? Esse grande tá R$40. R$40. Isso, o pequeno tá R$20. Isso aqui, galera, pra quê? Pra você que trabalha, que tem loja, né? De aplicação de película, de celular. Isso aqui você é pra limpeza, né? E secagem, né? Isso. R$40, esse. Ah, mas esse aqui tem muita coisa, Diego. Eu quero um menorzinho. Esse menorzinho tá na faixa de quanto? R$20. Aqui vem o quê? Uns R$300, mais ou menos? Ai, galera, ó, tá vendo? E esse aqui não é daquele vagabundo que vem seco, que o pessoal vende por aí, não. Esse aqui é aquele de qualidade, né? Olha que chaveiro bonito também. Ó, bonito isso. Olha, isso aqui é chaveiro, não? É um chaveiro e um porta-moeda, né? Olha só, hein, da Hello Kit, que chique, ó. Da menizinha também. Vindo pra cá, temos aqui uma parte de... Isso aqui é a capinha, né? Isso. Essa capinha tá na faixa de quanto, sabe? Essa aqui é a partir de R$19,99. R$19,99 e outra coisa bacana, galera, que ela vem com suporte, que você pode colocar na mesa, né? Isso. Você bota ela assim, ó, o celular assim na mesa, em pé, e também vem com o MagSafe e já vem com a película da lente também, o aplicador, né? Esse preço mesmo? Isso. Caramba, hein? Tá barato, hein? E esse aqui também é chaveiro? Isso, chaveiro infantil. Esse mais ou menos aqui tá na faixa de quanto também? É o mesmo valor. A mesma faixa, né? Isso, a partir de R$350, todos os chaveiros. Olha esse aqui de baixo. Que chique, hein? Esse aqui sabe a faixa, não? Essa aqui é a partir de R$29,99. R$29,99, ó. Essa é a capinha que já vem com uma correntinha pra você colocar aqui e acompanha a película da câmera também. Ó, só essa capa aqui, eu acho que se você procurar aí numa loja de shopping, até numa loja de baixo, você paga na faixa de R$60,00, R$70,00. Não, Olito? Essa aqui? Mais. Até mais, né? Isso, até mais. Olha essa aqui que bonita também, tem várias cores. E a apresentação, galera, olha só que chique, legal, gostei, hein? Calma que tem muito mais aqui, ó. Essa aí é qual? Essa daqui é a Space Anti-Impacto. Ela é muito boa e resistente na amarela. Já vem diferenciada também, né? Olha só. E é fácil de abrir, né? É bem fácil. Olha aí. Caraca! Uma borda colorida. E a gente tem na cor preto, roxo e é toda transparente. E essa é diferente, hein? Essa é. Essa é quanto? A partir de R$14,99. Parece que até com o branco aqui é um branco diferenciado. Você vê que fica bem nítido, ó. E esses acessórios aqui? Isso aqui é pra colocar atrás do smartphone? Isso. Esse aqui é pra você colocar na capinha, pra dar uma enfeitadinha, pra vocês vir como suporte também. Esse tá a partir de quanto? A partir de R$2,50 a gente tem também. R$2,50? Olha, bonito esse aqui com bem, galera. Olha esse aqui. Olha esse aqui lindo também. Bonito. A partir de R$2,50. Aqui em cima, ó. Você coloca no... Como que se fala? Aventosa. Aventosa, né? Pra você colocar atrás do celular. Ó, tá vendo? Ah, tem essa aqui que você coloca atrás do celular, né? Coloca um cartãozinho. Isso, porta-cartão. Porta-cartão. Ah, Diegão, vamos ver parte de películas aqui, ó. Essas películas aqui, que você falou, é qual? É privacidade, como é que é? Película 3D privacidade. 3D privacidade. Você falou que tem três tipos ou dois? Tem a 3D de vidro e tem a privacidade, que ela é fosca e privacidade também. E outro detalhe que você passou pra mim, Liz, é o quê? Que essa daqui é daquela qualidade boa, né? Isso. Não é aquela vagabundinha fininha que você dá um toquezinho e quebra não, né? Não, ela é a 3D... Olha, galera, olha só a espessura aqui pra vocês terem uma ideia. Essa tá na faixa de quanto? Essas aqui é a partir de R$5,50. A outra que você tem mais em conta aí tá quanto? Essa aqui é a partir de R$3,50. R$3,50, né? Porque ela só é a privacidade perilhosa mesmo. Ó, tá vendo? R$3,50. Essa aquela lá é a privacidade fosca, né? Isso, a privacidade fosca. Ô, Liz, e esses valores que a gente tá falando, se quiser a caixa fechada, você melhora também o preço, né? Melhora o preço também. Beleza. E uma coisa que é difícil achar, e você pode comentar aí, eu até agora não divulguei nenhum fornecedor que tem. Essa aqui é aquela película curva, né? Isso, a película UV, conhecida mais como UV porque é para aparelhos curvados. Da linha Note ou da linha S, que a maioria é tudo curvado. Olha a embalagem, cara. Essa aqui tá na faixa de quanto? Essa tá na faixa de R$9,99. R$9,99? Isso aqui no shopping o pessoal vende por quanto, Liz? Mais ou menos? Mais ou menos R$70. Mas olha essa embalagem, cara. Vale a pena. Olha aí que top. R$9,99. Os samsungueiros de plantão aí, que tem tela curva, olha aí, agora não tem mais desculpa. Tem linha aqui também S8, tem Edge de 40, Moto G. É, da linha Edge, os modelos novos que saíram agora. E da linha também da Xiaomi, que é o Note 13 Pro Plus também, que ele é curvado, é difícil de achar película. Topzera, hein? E aproveitando que eu tô aqui, essas capinhas aqui estão na faixa de quanto? Essas capinhas estão na faixa de R$7,99. R$7,99, ó. Bonita, hein? A capinha anti-impacto. Bonita. E a capinha anti-impacto também com brilho. Com brilho, olha aí. Das meninas que gostam de um brilhozinho. E todas elas vão assim nesse saquinho, tudo bonitinho, né? Isso, tudo assim. E eu tô vendo aqui também, isso aqui é o quê? É película também? Isso, é a película Cerâmica Privacidade. Cerâmica Privacidade. Essa aqui é diferente desse modelo ali, né? Isso, que é de lá e de vidro, essa aqui é a Cerâmica. Ah, olha. Cerâmicazinha. Essa na faixa de quanto? Essa aqui na faixa de R$4,50 também. R$4,50, galera, ó. Mas ela não vai assim não, ela vai tudo nesse saquinho, né? Tudo bonitinho. E sem contar a marca também, né, Olísio? Que é uma marca conceituada, essas marcas que você trabalha aqui. Marca de qualidade, né? Isso. Porque às vezes o pessoal vende, mas aquela fininha aqui, certo? Não, a fininha sempre dá problema. Essa aqui a gente não tem muito problema com ela, não. Beleza. E vindo pra cá, essa aqui é Space também? É a capa Space Fosca. Fosca, né? Só que essa você falou que é a Space 2, não é? Isso, 2. A Space 2, ó. Ah, diferente da outra. Câmera fechada e ela é fosca. Nossa, que bonita, olha. Ó, essa tá na faixa de quanto? Na faixa de R$7,99 também. R$7,99. Isso. E tem todos os modelos, João? Essa aqui é só pra linha Apple? Tem bastante modelo. A gente tem de alinhar até os lançamentos. Ó, que top. E tem várias cores também, tá, galera? Isso, várias cores. Aí na lista de transmissão a gente manda as cores. Eu tô vendo aqui diferenciado também, sabe? O preço dessa, João? Essa tá aí na promoção também, a R$5. Caraca, R$5? Isso. Muito barato. E vindo pra cá, galera, ó. Vocês querem capinha de R$1, tem vários modelos aqui, ó. Tá na faixa de R$1. Lá do outro lado também tem de R$1, não tem? Tem de R$1. Vou mostrar pra vocês lá também. Essa aqui que você falou também tá com preço em mão, tá na faixa de quanto? Isso, R$7,99. Essa tá na promoção. R$7,99. Aqui em cima tudo isso aqui é estoque, né? Tudo é estoque. Pra quem quiser comprar caixa fechada, aqui é o foco, né? Cixa fechada, caixa fechada, a gente consegue também. Essa aqui é a mesma modelo daquela lá que a gente mostrou, não? Isso aqui, não. Aqui varia de modelos. Ah, entendi. A partir de R$6,00 a gente tem aqui também. Seja. Então, assim, Liz, aqui quando a pessoa chegar aqui consegue comprar pra todos os aparelhos, né? Consegue. Não deixa o cliente ir embora, né? Não. Pessoal, e sem contar também que é o seguinte, às vezes você tá com a sua loja, tipo, você quer só abastecer a loja. Cara, 50 peças? Muito baratinho, pô. Às vezes você quer fazer... Abastecer o seu paredão de película aí, você vai pagar... Tem película de R$0,50, de R$0,99, R$1,99, tem capinha baratinha também, tem acessório, então você consegue abastecer o seu estoque gastando pouco, né? Exatamente. Essa aqui é a pra linha Apple, certo? Tudo Apple aqui ou outro aparelho não, né? Não, a gente só tem da iPhone. Então vamos lá. Com dois, você faz a conta pra gente aí? Aqui com dois, a partir de R$5,99. R$5,99. O kit, né? Lembrando que é o kit, porque tem gente que vende solto, mas a gente vende só o kit também. Com essa coisinha aqui? Com a caixinha já com a embalagem. Caramba, diferenciado, hein? Tem assim e tem com pedrinha também. Com pedrinha. Se eu quiser com três, meu iPhone tem três, e aí? Ah, tem com três também. E tá na faixa de quanto essa? A partir de R$6,99 também. R$6,99, mas olha só, galera, a apresentação da parada, olha como é que vem. Não é aquele produto que vem ali sem vergonha, todo solto não, né? E tem a interiça também, tá vendo que pega a câmera inteira. Essa aí é aquela pra quem quer um negócio mais discreto, né? Exatamente. Beleza, essa é quanto? A partir de R$3,50 essa gente. R$3,50 e olha só a variedade. Eu tô vendo ali até que é dessa transparente, só com detalhezinho também, né? Diferenciado, hein? Olha, galera, tá vendo? Ah, esses valores que a gente tá falando, se você quiser mandar mensagem, carros fechados tá mais barato. Aqui, esse paredão aqui, também capinhas a partir de quanto? Essa capinha aqui é bastante opção, modelos mais antigos, aí a gente consegue a partir de R$3,50 a gente consegue também. R$3,50, olha a variedade. É claro que não dá pra gente mostrar tudo, senão vai ficar um vídeo aí com duas horas, mas aqui já dá pra ter uma ideia. Olha que legal, conventosa. Essa é conventosa, esse modelo novo é R$9,99. R$9,99, olha, tem esse modelo aqui também. Olha, concorda, tá caindo, é o preço que caiu. Quando cai assim, é o preço que tá barato, hein? Deixa eu só botar aqui, depois vai fazendo bagunça, né? Essa vem com essa cordinha aqui. Isso, com a cordinha e ela é tipo de almofadinha, tá vendo? Essa é na parte de quanto? Essa é de R$12,99. R$12,99, a gente consegue. R$12,99, agora onde? Aqui, peguei aqui, foi aqui, ó. Ó, tô misturando. Pode deixar aí, depois a gente dá um jeito. Depois você puxa a orelha, né? Aqui também tem outros modelos, tá? Desse lado aqui, ó. Tem outros modelos. Olha esse aqui, que bonito. Nossa, essa aqui tá com quanto? Essa aí a gente consegue R$9,99. R$9,99. Olha aqui, engraçado. Também R$9,99? Ó, pra cá, galera, ó. R$9,99. Outro paredor aqui também. Essa aqui tá com quanto? Essa aqui a gente consegue fazer a de R$19,99. Essa é com MagSafe, né? Da linha Samsung? Isso, da linha Samsung com MagSafe e câmera. Novidade, isso aqui eu não tinha visto ainda não, hein? É, a gente vende bem dela. Olha lá, galera, ó. Vende película da câmera também, da lente, né? Da lente, tem um suportezinho que pode pôr o celular como... Legal. E tem MagSafe? Tem MagSafe. Diferenciado, rebentou, hein? Essa você falou quanto? Essa a partir de R$19,99 também. R$19,99, fala sério. Tem aqui também personalizada, com desenho, pra você que gosta. Olha o modelo também chique aí, ó. Que pop também. Esse aqui, o valor desse não? Essa tá a partir de R$14,99. R$14,99? É, é muita coisa pra gente lembrar, né? Essa aqui é aquele padrãozinho de silicone, essa é aquela que vem com camuça atrás, não, né? Isso, com camuçazinha atrás. Essa aí tá na faixa de quanto? A partir de R$3,00 a gente consegue essas também, levando um pacote, a gente tem desconto também. Ai, galera, R$3,00, ó. Levando caixa fechada aí, você consegue um pecinho melhor, né? Isso. Geralmente, assim, a caixa vem na faixa de quanto? 50 peças vem um pacote de cada modelo. Ah, um pacotão, tipo daquele ali, né? Isso, isso, um pacote daquele ali. Ah, um pacote de cada modelo. Isso, um pacote de cada modelo. Legal, hein? Aqui tem mais variedade, pessoal. Nessa parte aqui, ó. Pode vir aqui? Pode. Aqui tem outros estilos de película. Aqui você falou que tem película a partir de R$0,50? Isso, a partir de R$0,50. E é aquela 3D, né? 3D fina. Não é 50 centavos, aquela transparente não, né? Não. Eu tenho a 3D fina, tá? Beleza, o preço tá ótimo. Mas se eu quiser a 3D grossa, tem também? Tem também. Tá pra onde? Pra cá? É esse paredão aqui. Caraca, hein? Tá na faixa de quanto essa 3D? Aqui a gente consegue a partir de R$1,99. Galera, mas olha só as pessoas da 3D. 3D top. E você tinha falado que a marca é... É a 3D grossa. A gente trabalha mais com essas marcas Zaycon, X-Mart e a Gamaston. Que são as que a gente sabe mais trabalha. Marcas renomadas, né? Isso. E não dá problema. Beleza. Não tem problema com elas. E essas capinhas de luto aí? Capinha de luto, capinha preta, né? É que o pessoal gosta muito de capinha preta, né? Os masculinos tem que a gente trouxe mais. Então, prefere a preta. A gente dá variedade de capa preta também. Tem até pra Xiaomi aqui, ó. É isso. Da linha Samsung, Xiaomi, Motorola. Tá na faixa de quanto, mais ou menos? A partir de R$5,99 a gente consegue também. R$5,99. E tá muito barato. Tá quase de graça, velho. Fala assim, preço melhor que esse, senão você não vai achar não, né? Não. E essa daqui é pra quê também? Mais antigo? É, porque esse aqui é da linha Motorola. Motorola. E da linha M. É o mesmo valor. Tô vendo uns aqui que é até difícil achar, hein? J5, J5 Prime. E, e, J3, é 6? Isso, J6. J7 Neo, que é muito difícil de você encontrar. Nossa, velho. Da linha LG também a gente tem, a partir do K8 até o K71 a gente tem também. Não tem desculpa, né? Não. E viram... Dos antigos aos lançamentos. Ai, que top. E o paredão? E tem estoque, né, galera? Aqui não é igual que você manda mensagem, às vezes o cliente vai, ah, quero levar aí mil peças. Ah, não tem, acabou. Aqui tem com força, né? Tem. Se não tiver, a gente consegue também. Então, olha que bonito isso aqui. Essa aqui tem um nome específico ou não, né? Capinha normal mesmo, né? É, capinha normal, personalizada de infantilzinho que se desmonta e monta. Ah, tipo um Legozinho, né? Isso. Você vai, um joguinho pra você distrair, né? Essa sabe a faixa de preço ou não, né? Essa aqui é a partir de R$12,99. R$12,99. E essa aqui é diferenciada também, hein? É, essa daqui ela é com MagSafe e serve como suporte também. Caramba. E lembrando que ela vem com duas películas de câmera. Olha aí, galera. Sabe a faixa dessa? É, R$19,99. Isso. Aí, galera, tem mais modelos aqui. Pra cá, tem aquelas capinhas que a maioria das pessoas gosta, é transparente, né? Isso. Aquela capinha neutra. Na parte de quanto aqui, essas capinhas? A partir de R$12,00 a gente consegue também, levando o pacote, a gente consegue um preço mais em conta. Ó, e tem vários modelos, ó, tá vendo? Ó, tem iPhone, ó. Tem iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi. Ó, aqui também tem mais alguns acessórios, ó, tá vendo? Olha que bonitinho. É, esse é popzinho. É popzinho, que bonitinho. Aí, a gente tem também essa... É melt, essa aí? Corruginha de silicone pra colocar no aparelho que o pessoal gosta muito. Pra segurar assim, né? Sim. Ah, boa. Olha aí a variedade, tá vendo? Protetor de cabo também. Isso, protetor de cabo. A gente... Lembrando que a gente tem só o protetor e tem o que vai no carregador, que é completo. Ah, olha aí, ó. Esse que sabe a faixa. Tem a caixinha e esse aqui é a partir de R$10,00. E essa outra loja também é de vocês, né? Isso. Aí, aqui é acessório pra relógio. Aí, tem a case, tem a película e tem a case transparente também. Essa casezinha, você está na parte de quanto? Mais ou menos, assim? A partir de quanto? Essa aqui é a partir de R$8,99. Essa já vem com a película do relógio. Não precisa você aplicar a película que já vem com ela. Tem até aquele limpador aqui, né? Isso. Esse sabe, não? Hã? Esse sabe o preço? R$8,99. R$8,99? Meu Deus. R$7,99. R$7,99? R$7,99? R$5,99 também. Ah, R$5,99? R$5,99. Ah, galera, ó. Difícil achar também o relógio redondo, né? Isso. Ó, a película aqui, ó. 44 milímetros. Tem outra aqui também, é de 40, ó. É completa a loja, cara. É completa. Tem tudo que você imaginar aí, ó. Aqui você bota atrás do seu smartphone. Aqui é aquela película... UV pra relógio também. UV, ó. Tá vendo? Ó, e aqui tem aquela capinha de silicone também, ó. Capinha de silicone aqui nessa parte. Essa outra loja aqui, pessoal, não repete, não tá? São produtos diferentes dessa loja que tá aqui, ó. Outro paredão aqui. Capinha de vovô, rapidinho, antes de eu ir pra ir. Capinha de vovô aqui também. Fala, vovô, porque tem a proteção, né? A partir de R$4,00. R$4,00. Eu falo capinha de vovô porque tem essa carteirinha. Minha avó usava muito essa... Botar o celularzinho pra poder não arranhar a tela, né? Cursera pra smartwatch. Na faixa de quanto aí? Aqui varia muito. A partir de R$8,00. A gente tem do tamanho Mi Band 7 Pro. Tem o Mi Band 8 também, que agora é o modelo novo. Olha isso aqui. A gente já tem também. Tem até metal, né? Porque essa do Mi Band 4. Muito bacana. Olha o personalizado, que bonito. Olha que bonito. Aí a partir de R$18,00 a gente tem R$18,00, R$20,00, R$22,00, R$38,00. Lembrando que a R$38,00 ela serve no R$40,00 e no R$41,00. Ah, aqui você consegue usar em três aparelhos? Isso, em três relógios. Para sério, hein? E a do R$42,00 serve do R$42,00 ao R$49,00. E o legal que já vem na caixa na hora que você vai vender pro seu cliente. Você pode, né? Legal, hein? E a marca também, ó. A Peining também, marca de qualidade. Você tem aquela pra Mi Band, assim? Aquela fininha? Você tem? Isso aí. Tipo aquele... Como é que você fala? Aquele rodinho fininho? Tem. Você tem? Que é o de 20mm, 18mm e 22mm. Ah, não. A chamou de silicone ali. Aqui, ó. Essa aqui. Ah, essa daqui é dos Mi Band 4, 5... Isso. Quanto é essa? Sei. A partir de R$3,99 a gente consegue também. R$3,99. Aqui, galera, ó. É a parte de fora que você chega aqui. Você chegou aqui e não tem erro, tá? Você já vai ver um lojão grandão, né? Você vai seguir o endereço que eu vou deixar pra vocês aí e não tem como errar. Isso aqui é o quê? É pra fone de ouvido? Isso. Tá cheio de fone. Ó, galera, ó. Isso aqui você bota aqui dentro o fone, né? Tipo uma bolsinha, né? Isso. Bacana, hein? Tá na faixa de quanto esses? Aí a gente consegue a partir de R$9,99 também. R$9,99. Aqui também tem mais alguns modelos aqui, tá? Eu tô dando uma passada rápida, pessoal. É muita coisa. É muita coisa. Aqui já é o quê? Pra tablet? Isso. Acessório pra tablet. Capa, película. Olha aí, ó. Capinha também, ó. Pra tablet. Que é a carteira. E tem essa carteira que ela é a giratória. O pessoal gosta muito pra deixar o tablet em pézinho. Esse IP é a iPad? Isso. A iPad. Caraca, hein? A iPad 10, ó. Tá na faixa de quanto essas capinhas aí? Ah, capinha de tablet a partir de R$18,00. R$18,00. Isso aqui é a capa transparente? Isso, é a transparente. Também R$18,00, né? É. R$18,00. Isso aqui é o quê? Também capa? É a capa case, hein? Capa case, hein? Essa é top, hein? Quer película cerâmica? Película cerâmica fosca. Lembrando que ela é fosca, tá? Pra tablet, né? Isso, pra tablet. Na faixa de quanto aí as películas? Essa a partir de R$9,99 a gente consegue também. R$9,99. Aqui também tem mais alguns modelos de capa, né? Esse outro estilo aqui pra criançada aí, ó. Proteção anti-impacto, né? Isso. Aqui também tem outros modelos. Aqui tem outros estilos. Ali é fosca, cerâmica fosca, né? É, cerâmica fosca e aqui é a de vidro. De vidro, né? Isso. Pra cá, olha a variedade, galera. Não tem como você falar assim, ah, eu vou sair daí pra comprar em outro lugar que tá faltando. Aqui tem todos os capas que você imaginar, acessórios, tudo. Isso é o quê? Aqui é a capa case mesmo, que pega os dois lados. Tá vendo? O R$360,00. Ah, entendi. Tipo assim, ela fecha, né? Isso. Bacana. Essa tá na faixa de quanto, mais ou menos? Essa aqui a partir de R$10,00 a gente consegue também. R$10,00. E tem uma promoçãozinha aqui, ó. Essas capinhas aqui, deixa eu pegar um modelozinho aqui, ó. Esse estilozinho aqui, tá na faixa de quanto essa aqui? Essa a partir de R$1,00 a gente tem também. R$1,00. Capinha que vem no brister, pode botar a capinha dessa aí tranquilamente por R$9,99, né? Isso. E essa daqui também R$1,00? Tudo R$1,00 também. R$1,00 promoçãozinha, hein, galera? Olha só que torto. Ó, tá vendo? E aqui é a capinha de água, tá? Ah. Aí a gente tem a partir de R$5,99 a gente tem também. R$5,99? Isso. A partir de R$5,99. Acabou, tem mais? Tem mais. Tem mais aqui dentro, aqui na loja aqui, ó, hein? Pessoal, já vai deixando o dedo aí no like aí, vai curtindo, comentando, compartilhando. E aqui, literalmente, assim, de todas as lojas que já... A gente tem essa capa aqui também, ó, que é a anti-impacto Space 3. Space 3, aquela é a 2. Isso, essa é a 3. Essa é a 3. Essa na parte de quanto? Essa é a R$7,99. É, pelo que eu tô vendo aqui, ela vem tipo duas capas, né? Ou não? Isso, ela vem duas capas. Ah, a proteção aí. Isso. Geralmente aí, seus clientes vendem essa capa aí na parte de quanto? R$25,00, R$30,00, depende do lugar que o cliente é. Caraca! Tem cliente que vende até R$50,00 sem problema. Legal, hein? E isso aqui é o quê? Esse é um porta-cartão com MagSafe. É, eu falei isso agora, pensei que era MagSafe. É, um porta-cartão com MagSafe. Que legal, hein? Na faixa de quanto, esse? Esse aí a gente consegue a partir de R$19,99. R$19,99. Esse é mesmo desse, não? Não, esse é diferente. Carteirinha, né? É, esse é pra você, pra mulher que gosta de colocar cartão em bolsa, pra não ficar perdido, sabe? Entendi. Esse tá mais de R$20,00? Não, é esse aqui, R$9,99. R$9,99. Isso aqui? É um porta-cartão com suporte. Esse daqui, aquela pulseirinha que você cola atrás do celular também? Isso, a partir de R$3,50. R$3,50. Aqui também tem outros modelos aqui, ó. Tem as cordinhas. Cordinhas. Com brilho. Bonito, hein? Tem esse aqui, o metalzinho. Sensacional, top isso. Isso aqui que vai na mão. Tem gente que não gosta da comprida, pega mais a pequenininha. Bota no pulso, né? Isso, põe no pulso. E você tinha falado naquela hora aqui, sobre essas cordinhas. Você falou que até você usa também, né? Isso, eu uso no dia a dia pra trabalhar, muito boa. Não tem o risco do celular cair, quebrar. E às vezes a pessoa que tem medo também, né? Pode usar ela por dentro da roupa, né? Bota no pescoço, tipo um cordão. Usa por dentro da roupa. Tá na faixa de conta, hein, ó. A partir de R$7,99 a gente tem também. R$7,99. Olha aqui, ó. É, esses também são a mesma coisa, tá? Ah, rapaz, isso aqui você usa por dentro do celular e puxa carro também, né? Vai reboque, né, de carro, né? Capinha personalizada também, galera. Tá na faixa de conta, essas capinhas. Essas capinhas a gente consegue a partir de R$5,99 a gente consegue também. R$5,99, né? Pra lá, aqui é outro tipo de película, né? Além daquela que a gente mostrou, né? Essa película é qual, essa daí? Essa daqui, ela é a fosca. Uhum. Só fosca. Só fosca. E essa é a cerâmica brilhosa. Hum... Tá na faixa de quanto? Essas aqui a gente consegue na faixa de R$2. R$2? Isso. Caramba, hein, olha aí, galera. Qualquer uma das duas? É, isso aqui é R$2,00 e a gente consegue essa R$2,50. R$2,50. Beleza. Uma é cerâmica brilhosa. E a outra é fosca. Fosca, né? Isso. E esse bonitinho aqui? Essa daqui a gente tá a partir de R$35,00. R$35,00. Mas é top, né? Olha só. E ela já vem com o popzinho. Ah... Deixa eu abrir uma pra vocês rapidinho. Olha ali. Bonita isso, né? Já vem com o popzinho na parte de trás, ó. Ah! É legal. Puxa a cabecinha do urso, né? Isso. Diferenciado. E R$32,00? Isso. R$35,00. R$35,00. Aí eu querendo chorar aí pra baixar pra R$32,00, né? Não dá. Eu pego prego. Essa aqui é aquela de vidro? Não. Essa aqui é acrílico. Acrílico, né? Parecida com a de vidro. Essa na faixa de quanto? Essa na faixa de R$9,99. R$9,99. É assim, igual essa daqui. Ah, e essa aqui também tá com a... É a mesma coisa, só muda em embalagem. Essa também é R$9,99? Isso. R$9,99. R$9,99. Ah, Diego, cara, aquele modelo no blitz, tá ligado? Tem vários modelos ali que você usa... Que você vende no blitz, né? O pessoal que gosta de trabalhar. Que é de vidro. Tem de vidro aqui também, né? Outros modelos. Tem de vidro também. E essa embalagem bonitona que a gente mostrou lá, não, né? Parece que eu já vi lá, não, né? Essa aqui é diferente também. É só parecida, mas é diferente, né? É diferente. Essa é quanta? Essas aqui a partir de R$20,00 também a gente consegue. R$20,00, ó. Tem também vários modelos. Essas aqui a gente consegue a partir de R$15,00. R$15,00. De vidro a gente consegue também a partir de R$15,00. Aqui em cima são aqueles modelos personalizados, né? Isso. Olha aí que tópica, né? Essa é diferente dessa, né? É diferente. Rapaz, você vê que é muita... A câmera é metalizada, tá vendo? Essa aqui não é. Câmera é com... Ah, tipo, mais funda, né? Isso. Rapaz, eu vou te falar, é muita coisa que você tem uma variedade que é imensa, cara. E pra você decorar também, né? Pra decorar, eu não sei como que você tá decorando os preços de tudo, né? É, dois anos. Esse aqui também são mais capinhas? É, as películas de relógio que a gente passou lá na frente. Essa aqui é uma película pra me bend? Isso, pra me bend. Olha aí, galera. Nunca tinha visto isso daqui, ó. É. Primeira vez que eu vejo, acredita? E temos carregador também, tá vendo? Carregador. 5, 6, me bend, 4. Carregador, o pessoal perde. Será que tá mais de 30? Não, mas isso aí é a partir de 10 reais. 10 reais, ó. Carregadorzinho, 10 reais. Ah, quero mais película, capinha. Tem aqui, ó. Capinha, essa aqui. Essa aqui é a capinha Space? Essa é a Space. Isso, a Space transparente. Essa é a Space 1. Isso, a Space 1. A Space 2, a Space 3, né? Essa Space aqui é aquela que é o padrão, né? Que começou, né? Isso. Essa na faixa de quanto, essa Space? Essa aqui, a partir de 5, a gente consegue também. Mas, ó, esse produto que a gente tá mostrando não é pirata, não. São produtos originais da marca, né? Isso. Original da marca, né, galera? Isso mesmo. Só pra vocês terem uma ideia como que é. Essa aqui é a Space famosa de não amarela. Ó, tá vendo? Aí vem com a película por dentro e por fora. Isso, ela tá pra não arranhar. Pra proteger. Isso aí. Essa na faixa de quanto, você falou? 5 reais. 5? Meu Deus do céu, tá quase de graça. Mais um pouco você vai dar essa aí de graça, hein? E tem ela também com MagSafe. Com MagSafe? Com MagSafe. Aí ela tá aqui, R$7,99. R$7,99, ó. Com MagSafe. Não é aquela que é amarela com dois dias, não, né? Não, essa é a Space com MagSafe. Essa é a Space sem MagSafe. Sem MagSafe. Essa é R$7,99 e essa outra aqui no Blister? Essa aqui é o mesmo valor. Mesmo valor, né? Só muda a embalagem. Ali é modelo diferente também, não? Essas aqui é a que entram na promoção de R$5,00. E essas aqui é da linha Z Flip. Z Flip? Isso. Que chique, hein? Quanto é essa? Essa é a partir de R$18,00. É aquele celular que fecha, né? Isso. Ó, os modelos que tu tem aqui. Rapaz, a gente, é tipo assim, a gente, o vídeo, eu sei que o vídeo ficou grande, né? Não mostramos, não mostramos nem 10%, né? Aqui foi só um pouquinho. E detalhe, aqui na loja não tem nem, acho que, vamos botar assim, 30% do que tem na quantidade. Porque se fosse botar tudo aqui, a loja ia fazer o prédio inteiro, só de capinha e película, né? Isso. Vamos recapitular, ó. O mínimo, 50 peças, já envia pra qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Pode misturar, né? Pode. Ou pode vir aqui também comprar. O endereço aqui é qual? Você sabe de cabeça? É Rua Rainha, 415, loja primeiro andar, 1134 ou 1143. E você pode vir tanto de escada, conforme tá aparecendo pra vocês aí, ou pra você que às vezes tem uma acessibilidade, é um pouquinho gordinha, igual eu, não consegue subir muita escada, você pode vir de elevador, tá? Eu vou deixar as informações aqui na descrição. Como eu disse, você pode comprar online no comportamento da sua casa ou pode vir comprar aqui também. Tanto online quanto aqui o mínimo 50 peças, né? Mínimo 50 peças. E outro detalhe, não trabalha com dropship, né? E nem via varejo. Varejo somente na loja, porém, varejo, galera, você vai vir comprar, o preço é um pouco diferente, tá? Porque pra ser justo com quem compra no atacado, senão não faz sentido, né? É, não faz sentido. Beleza isso? É só o atacado. Se você gostou desse vídeo, gostou aí da Liz aí mandando bala aí, deixa tudo no like, curta, comenta e compartilha, ó, ginga e ginga, não vai confundir, não vai pra 25 não, hein? É ginga e ginga, hein? Liz, obrigado. Nada, eu que agradeço. Prazer fazer esse vídeo aqui, tamo junto. Curta, comenta e compartilha. Até a próxima. Fui. Oi, Gingão. Opa, Moniquinha. Vem pra cá. A gente hoje prepara bastante produto para a pessoa ganha dinheiro, tá? Rapaz, muita novidade, hein, Mônica? Bastante. Gente, olha ali, ó, esse jogo, ó. Olha esse aqui, que isso? Esse jogo, esse jogo é game portátil, é novidade, tá, gente? Galera, isso aqui que tá rolando aqui, ó, já é um God of War, galera. Olha lá, ó. Olha o gráfico. Que top. Difícil você achar um game nessa pegada aqui, que roda o God, ó. Tá vendo? Ó, o volume aqui, ó. Vai apertando, ó. Olha aí. E detalhe, esse gamezinho aqui, galera, tem mais de 20 mil jogos. Tem jogo pra caramba, tá? Ó, deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu voltar. Aqui você pode salvar pra você começar da onde você tava, tá vendo? Você pode recomeçar o jogo e também sair, ir pra página inicial. E olha como que ele, ó, já é um gamezinho muito bem acabado. É uma tela maior, tá? Aqui na parte de trás, fica o botão L1 e L2, também o R1 e R2. E olha só, galera, ó. Aqui eu tô no PSP. Aqui, ó, Tekin, ó, Tekin 6. Aqui eu tenho o God of War. Ó, tem esse outro aqui também. Ó, tem muito, ó, outro Tekin aqui. Cara, muito jogo bacana, Moniquinha. Deixa eu voltar aqui, ó. Bastante. Olha aí, ó. PSP tem quantos jogos? Aqui, ó. Tá mostrando game, tá vendo? 51 games de PSP. Aqui, ó, favoritos. Aqui também arcade, ó. 600 e poucos jogos. Conforme você vai passando, vai mostrando aqui na parte de baixo, ó. A quantidade de jogos. E olha só que bacana. Como é que é o layout dele, ó. Caramba, Moniquinha. Isso aqui é top demais, hein. Olha que legal. É muito top. Esse é lançamento, tá? Ó, aqui é só pra vocês verem os games que ele tem aqui, ó. Olha só a variedade de games, galera. Qualquer coisa, vocês vão dar uma pausazinha no vídeo. Ou vocês entram aí no catálogo que a gente vai deixar na descrição aí no site. Tá tudo lá também. Moniquinha, esse carinha aqui deve tá mais de 700 reais. Nossa, aqui na panta tá palato, tá? Tá quanto, hein? Preço atacado, 430 reais. 430 reais. Então, ó, já merece dedo no like. Curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que a gente sempre frisa aqui na panda distribuidora. Não trabalha com dropship. Isso. Não envia varejo. Certo. Varejo somente na loja de... Sexta a sábado. Sexta a sábado e o preço é diferente, né? Preço um pouquinho mais caro, tá? Ah, Diego, eu tô assistindo esse vídeo. Quero comprar mínimo 500 reais. Já vai enviar pra casa do cliente. E se for transportadora? O ônibus, a gente entrega perto aqui no Galeria Padre Brás, pedido acima de mil reais. Pra poder fazer a entrega, tá? Vai entregar no ônibus ou transportadora pedido acima de mil reais. Pra enviar por correios, né? 500 reais. Correios, 500 reais. Lembrando, frete por conta do destinatário. Acima de três peças, tá? E esse valor pode misturar os produtos? Pode misturar, sim. E se quiser caixa fechada, você melhora o preço também? Sim. Se tiver, vocês que querem caixa fechado, então, vocês me passam um print. A gente vai passar preço especial, bem legal pra vocês, tá? Beleza, ó. Calma que eu já vou falar o endereço pra vocês, mas antes de falar o endereço, já vou começar aqui com a pancadinha de produto e preço, né, Mônica? Sim. Isso aí que o pessoal quer saber, então vamos lá, ó. Da que a gente começou com esse gamezinho aqui, eu vi que você também tem uma outra linha de game aqui também, né? Lembrando que aqui na Panda tem mais de 30 modelos de game, né, Mônica? Sim, tem bastante. Esse daí é só o lançamento que você separou pra esse vídeo, né? Tá certo. Mostra um outro pra gente legal aí também, Mônica, ó. Esse game portátil também, ele tem mais de 10 mil jogos. 10 mil jogos. O preço tá 90 reais atacado, tá? 90 reais atacado, galera, ó. Tá vendo? E esse outro aí? Esse game também é portátil, parece uma PSP. É. É a visual maior. Esse preço tá 125 reais, tá? 125. Ele lembra o PSP e também aquele Switch, né, a corzinha assim, aquela parte do Switch, né? Certo. Aham. 120 reais. 125. 125. Olha, então eu querendo morder esses 5 reais aí, né? Vai que cola, né, Mônica? É, né? E esse aí é o famoso, né? No outro vídeo que a gente fez, ele estourou. Ele tava acho que 160, sei lá. Agora baixou o preço, né? Agora baixou o preço. Agora tá 129, tá? 129. Esse é o Q2, né? Esse aqui é 2. Q2. Ele vem mais ou menos em quanto jogo, sabe ou não? Ele vem mais que 10 mil jogos, tá? Mais que 10 mil jogos, ou seja, é jogo que você vai jogar agora e na outra vida de tanto jogo, né? E esse outro aqui? Olha, esse é bonito, hein? Nossa. Esse também é um jogo, um portátil BlueLory, tá? Pra quem não sabe, o BlueLory é uma empresa do grupo Xiaomi, né, Mônica? É mesmo, sim. E esse aí tá... Esse preço tá 290 reais. 290, porém, né, Mônica? Ele vem com quantos jogos? Esse M17, mais de 10 mil jogos, né? Mais de 10 mil jogos, né? Olha a qualidade da tela. Olha aqui, ó. Olha aí, galera. Olha a tutela. Ó, eu sendo sincero pra vocês, até falei com a Mônica que eu vou comprar um. Eu gostei muito desse aqui, ó. Olha lá, galera. Olha aqui, que bacana. Gostei muito. Esse aqui, gostei muito. Mas esse aí também não fica... Esse é top linha, hein? Esse aí também não fica atrás, não, né, Mônica? Ó, sistema... Não vai, não vai. Emuelec também, galera. Cada console tem o seu sistema, né? Olha lá, que top. Sony PSP, tá vendo? Top em esse aí, hein? Olha só, que legal. Bacana, né, Mônica? Vixe, eu não sei como mexer. É, aí entrou pra brincar já. Olha o futebolzinho, legal. Mônica, esse gamezinho aí é 290, né? Isso. E o Q3 a gente falou ou falou, né? Ah, esse a gente não falou, não. Não falou, não? Então, esse Q3... Esse game tá 145 reais. 145 reais. Também acima de 10 mil jogos, tá? Acima de 10 mil jogos. E olha o gráfico, pessoal, ó. Apresentão aí pro final de ano, ou até mesmo pra você que quer revender. Esse tablet é top de linha. Ele é 8 polegadas, tá? 8 polegadas. Ele dá pra colocar chip de operadora. Exemplo, você tá em alguns playas, ele não chega Wi-Fi, você pode colocar um chip. Aí dá pra você acessar na internet, tá? Bacana, hein? Olha só, ele tem o quê? Ele tem o Google Story, tem o Facebook. E pelo que você tá mexendo aí, você tá mexendo por cima da película, ele tá bem fluido, hein? É, isso aí. Ele tem um jogo, alguns jogos, tem um Chromecast. Ele já vem com essa capa também, Mônica? Ele já vem com essa capa já, tá vendo? Atrás, câmera. Ó, lembra o iPhone, né? Muito parece, mas não é. Esse é quanto? Esse preço tá 350 reais. É 8 polegadas, tá, gente? Esses modelos são diferenciados do outro vídeo. A gente mostrou outros modelos no outro vídeo, aqui separamos outros modelos também pra vocês verem. Todo vídeo, a gente tem que trazer produtos diferentes, tá, Mônica? Tá certo. Pra ficar uma variedade legal pra galera, né? Ter uma... Agora, quando é final do ano, é tanto crianças ou pessoal, é comprar essa pra trabalhar também, entendeu? Ah, pra trabalhar. E, Môniquinha, são mais de quantos produtos, mais ou menos, assim? Mais 2.500 itens, produtos, tá? E tá tudo catalogado no site? Sim. Ó, lembrando, galera, que no site é preço de atacado, ok? Não é preço de varejo, certo? Ah, Diegão, quero caixa fechada. Você manda a mensagem e faz a negociação, né? Isso. Caixa fechada, você consegue sempre o precinho mais barato, né? Tá certo. Show, Mônica. Tem um 10, 10 de kits, tá vendo? Esse preço tá 390 reais, ele é 10 polegadas. 10 polegadas, olha aí. Ele é bom, já vem com película, bom, tem bastante produtos. Reloginho, alcinha, carregador, fontes. Tá vendo? Ó, tá vendo? Esse é um... Ó, legal. E aqui atrás vem aquele... Como é que é o nome? Capa. Pop-it, isso aqui? Pop-it, tá vendo? Vem também pra você colocar na mesa, ó. Você puxa aqui, ó, puxa assim pra fora. Aí você consegue colocar aqui, ó, a unhazinha aqui. Aham. Isso, você consegue colocar ele em pé na mesa, ó. Estica um pouquinho, aí... Isso aí, ó. Tá vendo aí? Essa é 10 polegadas, pra criança assistir alguns vídeos. Ele dá pra brincar jogos. E já vai com a capa também resistente pra criança não quebrar, né, Mônica? E esse outro aqui, Mônica? Também, ó. Bonito isso aqui, né? Esse também é tablet. Agora, no final do ano, aí, monte de crianças. Esse aqui é tablet. Que é tabletzinho. Alguns adultos. Esse é um tablet de kit, entendeu? Ah, tablet kit. Pra crianças. Esse tá 290 reais. 290. Esse também é kit? Esse também. Esse é 290 também. Esse é astronauta. Astronauta, ó, bonito. Ele vem com a capa, entendeu? Astronauta, né? E também você consegue botar ele em pé, ó. Ele vem com esse arquinho, ele fica em pé na mesa pra criança... Isso aí. Tá aí fazendo uma refeição, assistindo algum vídeo ou algo do tipo. Mônica, eu tô vendo aqui que... Isso aqui é o quê? É pistola, não? Nossa, sabe? Esse é brinquedo pra criança. Sabe o que é? Esse é um... Aquela pistola de bolha, não? Isso! Pistola de bolha. Tem tanto pro menino quanto pra menina, né? Menina, aham. Tem o azul e rosa. Esse aqui tá quanto? O preço dele, sabe? Esse preço tá R$25,00. Ah, outra coisa também, galera, ó. Tem aqui, ó. Tem em metro. Um em metrozinho, pra vocês verem aí, ó. R$25,00. R$25,00, tá? Aqui dentro já vem a arminha com a bolinha também, né? Já vem com a bolinha, aquele negócio já. Deixa eu abrir um pra vocês. Se abrir, eu vou ter que levar, hein? Fala assim, sai pra lá, caroço. Aí, tá. Ele já vem... A gente amostra, ó. Ele já tem um negócio. Já vem com líquido, já, ó. Líquido. Botou aqui na parte de baixo, ó. Aqui, assim. Isso. Aí, dá pra sair um tanto bola, tá? Show de bola. Esse é secador do Xiaomi original, tá? Original, né? É o original mesmo, né, Mônica? O original mesmo. Olha aí, ó. Como é que vem, ó. Ó, bem lacrado, bem perfeito. Tá vendo? Ó, tudo lacradinho, galera. Aqui, todas as configurações, pra você consultar a autenticidade. Esse tá quanto pra gente? Esse tá R$235,00. E é Xiaomi, né? É Xiaomi original. Gente, não. Quem conhece, sabe. Isso. Isso é o quê? Essa é uma câmera. Ah, câmera inteligente. Câmera inteligente. Essa aí é aquela que lhes passa bem, né? Parece uma astronauta, sabe? A pessoa olha e nem imagina aquela câmera. Pensa que é um brinquedo decorativo, né? Bem parecido, não é? Tem câmera, né, que você consegue monitorar através do seu smartphone, gira em 360, tem alarme automático também, funciona tanto pra Android quanto iOS, suporte cartão de até 128 GB e tem acesso remoto também. Você consegue monitorar de qualquer lugar do mundo, né, Mônica? Sim. E a Intiblui, né, também homologada pela Anatel. Quanto é isso pra gente? R$89,90. R$89,90. E essa aí embaixo aí? O que é essa daí? Essa daí? Essa é uma câmera diferente, hein? Diferente, hein? Câmera de... Vem com o visor, né, que você também consegue receber ligação por ela, tá vendo? Aqui você é pra atender e pra desligar a ligação, tem esse visor e tem a câmera que gira também. E é o mesmo padrão daquela outra, consegue monitorar e tudo mais. Contenta pra gente. Essa aí tá R$99,00. R$99,00. Tá barato demais. Tá barato. Gente, vem pra cá. Isso é o quê, Mônica? Agora a gente... Você botou a mão aí, isso é o quê? É, você parece um pokémon, mas é fone para a criança. Você já vem com a capa, né? Isso aí. Ó, galera, fonezinho. Ó, fonezinho para a criança. Ó, esse tá na parte de quanto? Esse tá R$42,00. Além desse aqui, galera, olha os personagens. Tem Batman, tem Pikachu, tem esse outro aqui que eu não sei quem é, ó. Tá vendo? Que bacana. E tem esse outro aqui também, Pochaco. 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 E outro aqui também, ó. Kuromo. Kuromi. Kuromi. R$42,00? R$42,00. R$42,00. E esse aqui? O que que é isso? Hum, esse relógio a gente coloca tudo junto aqui. Ah, esse relógio daqui a pouquinho vai chegar lá, hein? A gente já vai chegar no relógio, tá? Aguenta, aguenta que tem outra linha ali, hein, galera? Moniquinha, já que a gente falou de câmera, essa parte aqui também de câmera, essa câmera aqui é veicular? Essa câmera é para veicular. Ah, e dentro? Ele faz vídeo do, quer dizer, filmar e dentro do carro, tá? Dentro e também na parte de trás ali, ó. Na parte de trás também. Na parte de trás do carro. Aham. E tem sensor também? Tem. Ah, vem com sensor, galera. Aham. Você coloca lá na parte de trás do seu para-choque, tá vendo? Quanto é isso, Pochaco? Isso, essa tá R$88,00, tá? R$88,00. Ela vem com essa telinha, né? Ela toda completinha, né? Isso. R$88,00. E essa outra aí? Tem essa câmera também. Aham, bacana é essa, hein? Essa é para carro também, tá? Essa tá saindo por quanto? Essa tá R$85,00. R$85,00. Essa aqui, galera, só para vocês entenderem, ela grava a parte de fora do vidro e você consegue girar ela para gravar a parte interna. Para gravar a parte interna. Porque às vezes tem um motorista de aplicativo, precisa, né? Trabalha de madrugada, então essa aqui é uma boa opção também, né? Isso aí. E o preço bem baratinho, R$85,00, né? Tá certo. E essa daí? Essa aí só com duas câmeras? Câmera com duas câmeras, tá? Duas câmeras. Essa aqui também consegue monitorar pelo smartphone. Ela tem infravermelho, tem microfone também, a qualidade dela é sensacional. E também tem cartão de memória, o aplicativo, essa aí é a Iose? Iose. Iose, que é o aplicativo já famoso de câmera, né? Sim. Aplicativo leve e fácil de mexer. Consegue monitorar de qualquer lugar do Brasil. Essa aqui tá quanto, Gerson? Fala para mim. Ih, bugou. Bugou, bugou. 145. Você adivinhou a expressão? Você chutou ou chutou ou não? Não chutou não. Chutou não, né? Não foi no chupômetro não, né? Aham. Monequinha, essa daqui já é aquela padrão, né? Que vende pra caramba. Essa aí é aquela lâmpada bocal, né? Isso, ó. Tem esse estilo aqui, que é homologada pela Anatel. Essa é a gente fazer uma Black Friday. Black Friday, conta aí pra gente, vai. Essa, de verdade, preço normal tá 48, a gente agora tá fazendo 45, tá? 45, né? Você vai ali, coloca ela no bocal e consegue monitorar também em qualquer lugar do Brasil através do seu smartphone, né? Isso. Tem também infravermelho, LED e microfone. Certo. E essa outra aí? Essa a gente faz Black Friday também, tá? Olha aí. Essa é com duas som câmera. Um fixo, outro girando, tá? Ah, entendi. Você pode posicionar ela pra um lugar e a outra você vai guiando pra onde você quiser, né? Certo. Pressão pra gente. Agora a gente tá fazendo 62 reais. 62 reais. E é o aplicativo Iose também, né? E o Si também, tá? E esse aqui, Moniquinha? Essa é uma babá eletrônica. Essa aqui é um espetáculo, hein, Monika? Camerazinha também, ó. Olha aí, que legal. Essa você tá saindo por quanto? Essa tá 205. 205, cara. Legal, gostei da ideia. E essa outra? Essa é babá, tá vendendo bastante. Essa é babá, a gente vai fazer 255. Black Friday também, tá? Black é pra queimar, pra queimar tudo, né? Pra queimar tudo. Vamos vender, vamos ganhar dinheiro, tá? Vamos faturar, né, Monika? Vamos faturar. Moniquinha, isso aqui é o quê? Essa é uma inalador. Ah, isso aqui é aquele portátil? Portátil. Olha aí, galera, como que ele vem, ó. Você pode usar tanto pilha, né? Quanto cabo também, né? Por exemplo, no Power Bank, né? Olha aí, ó, que top, tá vendo? Esse quanto pra gente? Esse vamos fazer 40 reais cada, tá? 40 reais cada. Se você quer um maiorzinho, tem esse outro estilo aqui também, ó. Esse modelo, a gente vai fazer os 52 reais, tá? 52. Também, galera, ó. Pilha USB, né, Monika? Sim. Esse é inalador. Pô, pouquinho maior. E xadela de unha? Ah, aqui, ó. Ela vem toda completinha, né? Isso. Vem com essa partezinha aqui, ó. Com esses acessórios. Vem com essa aqui também. Isso aqui ela completa e aqui o pedalzinho pra você trabalhar, quem trabalha de manicure, né? Sim. Quanto é essa pra gente? 75 reais. Ixi, tá bom, Monika. Esse preço tá certo? Esse preço tá errado, não? A gente tá fazendo o Black Friday, tá certo sim. Isso aí, o que que é isso? Abdominal. Ah, rapaz, tô precisando, hein? Né? Eu tô precisando disso aí. Abdominal. Eu também acho, mas você tá precisando. Que lindo. Que isso, acabaram comigo. Eu também preciso. Não, você é magrinha, é o barrigão. Parece que eu tô até o Papai Noel, pô. Mas você também precisa, sabe? Porque é bom para a saúde, sabe? Saúde, né? Tá certo. Hoje em dia, muito importante é a saúde, sabe? Ô, Monika, só que isso aí eu acho aquele abdominal de preguiçoso. Porque você vai fazer abdominal, fica vendo o celular aí, né? Assistir uma coisa aí, escutando uma coisa, né? Música. Musiquinha, né? Isso aqui é pra contar quantos abdominais? Acho que é, né? Isso. Quanto você fez já, sabe? Entendi. E tá na faixa de quantos aí? Tá 70 reais. O barato, hein? Barato, barato, barato. Barato demais esse é pra saúde, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. A pessoa fazendo aqui abdominal, tá vendo? Legal, gostei. Eu acho que vou levar um desses. Você tá me convencendo, hein? Isso aí. Vamos lá. Isso aqui é o quê? Isso aqui é de botar tempero. Ah, tempero, sal, condimento, né? Essa é uma moída, sabe? Moída de, exemplo, pimenta. Aquele moedôzinho, né? Moedôzinho, pequenininho. Aí a pessoa coloca um direto e coloca em cima do... Da comida, salada. Isso. Entendi. Quanto é esse pra gente? Bugou, né? Esse tá quanto hoje? Bugou, né? Esse tá 21 reais. 21 reais, hein? Isso aqui é pra escutar o barulhinho do bebê, né? Isso aí. Coraçãozinho. Vê se tem bebê aí, ó. Vamos lá. O meu já ganhei. Você já ganhou? Já ganhei no Teirão. Não sei lá dentro, não tem mais um, não? Não é, não é gordura. Parece que tem, hein? É gordura mesmo. Esse aí você consegue escutar a batidinha, né? Do coração, do... Aham, do bebezinho. Esse tá quanto? Esse aí? Tá 49 reais. Essa é uma LED Sport, sabe? Uma luminária pra pessoa. Reformar, pra colocar no teto, sabe? Quanto é essa? Esse é material de alumínio. Tá 5 reais. Barato, meu Deus. Esse preço mesmo? Demais. Muito barato. Black Friday, Black Friday, gente. É pra acabar com tudo, né? Vai, manda outra. Essa é luz. Luz RGB, pra quem quer fazer um... Gravação. Gravação. Ah, como é que fica, galera? Tá vendo? Você vai usar ela em várias funções. Você consegue controlar também a luz que você quer, vermelha, azul, botar RGB, a intensidade. RGB ou branco, ou branco quente, uma coisa assim, entendeu? A intensidade também, mais fraco, mais forte, né? Isso. Essa conta pra gente. Essa conta pra gente. Essa ela é pídea ou é recarregável? Te peguei agora, hein? Agora, verdade. Essa eu acho que é recarregável, hein? É recarregável. Ah, recarregável sim, tá vendo? Tem um carregador, tá? Eu tô falando que é recarregável porque eu tenho um dessa, com a minha eu paguei 70. Essa está 30. Putz, girl. Tá vendo? Tomei, hein? Gente, compra aqui. Dá pra ganhar dinheiro, hein? E essa outra aqui, Mônica? Essa também. É, mesmo produto, mas é outra marca, tá? Essa é mais forte, não? É a mesma intensidade? Acho que é a mesma intensidade, né? Essa, ele tem mais forte. Ele tem um negócio pra tocar, tá vendo? Ah, entendi, entendi. Diferente. Ah, essa daí é um pouquinho mais forte, essa daí. Isso. E eu acho que a bateria, não, a bateria é a mesma coisa. É um pouquinho mais forte. Bateria, sim. É, a bateria é a mesma coisa. Isso, a muda que é um pouco mais forte é a marca também, né? Isso. Pra quem não sabe, tomate é ótimo, mas a Lotus também, ela é ótima, tá? A Lotus já tá no mercado tem um tempo. Isso é 35 reais, tá? 35 reais. Vamos lá, Mônica. Agora, é mini impressora com bluetooth, celular. Impressora térmica, né? É, impressora térmica. Ah, entendi. Pessoa que é configurar direto no celular pra lá, imprime algumas fotos, comprovante. Pô, às vezes também a pessoa... O pão fiscal, isso aí que eu ia falar agora. A pessoa trabalha com o negócio de iFood, né? Pode imprimir ele com o posto fiscal pra entregar ali a pessoa, né? Quanto é essa? Essa tá 95 reais. 95 reais. Ela já vem com rolinho também, né, Mônica? Sim, ele vem. Beleza. E essa outra? Essa preço tá 80 reais. 80 reais. A mesma função, né? Sim. 80 reais. E essa aqui? Essa também. Essa é 44 reais. 44 reais. Essa é uma impressora pequenininha. Essa é portátil, né? Portátil também. Só também é de térmica, sabe? Recarregável. Ah, tá vendo? Olha como é que ela é bonita. Recarregável. E é... É, Môniquinha, e essa aí já é pra aquela mais... Quem trabalha com marketplace, né? Impressora térmica, que é pra gente que trabalha no... Shopping, Mercado Livre. Isso. Entendi. Essa... Quem, assim, ó. Essa aí tá quanto preço pra gente? Essa tá 315. 315. Lembrando que a Mônica, ela vem de impressora, também vende o papel também, né, Mônica? Sim, o papel térmico também, tá? Papel térmico. E essa outra também, professora? Essa é marca da Tomate. Tomate, né? Opa! Cuidado! Preço da 390. Tá fraquinha, viu? Tava me zoando, né? Tá com o bracinho fraquinho, hein? É só porque eu tô com fome. Ah, então tá bom, então. Essa 390? Aham. 390. 390. Muda a marca, né? Muda a marca. Essa tem um suporte para papel térmico. Ah, entendi. Por isso, ele... O preço tá mais caro e também uma marca diferente. Sim, mas são duas marcas ótimas. H-Boo, canap e tomate são duas marcas aí já conhecidas no mercado, né, Môniquinha? Tá chegando! Olha aí, calorão. Calorão danado que tá fazendo. Isso aí. Isso aí. Essa é uma... Ventilador. Ela é RGB, não, né? É só a foto aqui mesmo que tá um pouquinho... Ela é só foto. Ah, entendi, entendi. Mas ela é uma... Umidificador. Você bota a aguinha aqui em cima, né? Isso. Ele tem um 2 de ventilação, tá vendo? E você também consegue controlar a direção desse ventiladorzinho aqui também. Tá certo. Esse quanto pra gente? Esse é 85, tá? 85, tá quase de graça, Mônica. Tá quase de graça. Também acho. Tá muito barato. Vamos lá. E esse outro aí? Essa é uma fone... Fone Game? É um headset Game, né? É um headset Game. Com microfone, né? Ele tem aqui tanto USB, P2 e P2 também, ó. Tá vendo? E funciona como um microfone Game também aí, né, galera? Tá certo. Aham. Tem um luxo, tá vendo? Hum, olha que bonito. Tem um LED. E o preço desse pra gente? Tá com... Tá 50 reais. 50 reais. Tá barato demais. Meu Deus, Mônica, você tá queimando o preço hoje, hein? Claro, eu tô fazendo o Black Friday, né? Black Friday, hein? Isso aí, gente. Isso aí, o que que é isso? Não é pra dar mágica, não? Não, esse é umidificador. Umidificador. Ele é redondo, ele é 500ml, tá? Ah, e detalhe também, esse aí é aquele que serve pra essência, porque tem uns que não aceitam essência, tá vendo? A fotinha da essência aqui, ó. Isso. Ele aceita essência também, olhos essenciais, né? Tem uns que só é pra água, né? Sim. Esse quanto você falou? Esse preço tá 47 reais, tá? 47 reais. 47 reais. Lembrando que você tem outros modelos também, né, Mônica? Isso, ó, o volume máximo é 500ml. Olha, é. Ixi, daí dá pra umidificar o braz inteiro. Quarto inteiro dá, né? E esse daí é o quê? Caixa de som. Essa é a prova d'água ou é resistente? Resistente a água. Tá 8 watts. Tá vendo a potência, né? 8 watts. E tem um LED aqui. Ah, LED RGB na parte de cima é um tecido também. Isso. E ela é IPX6, né? Esse é Bluetooth. Tem microfone e também tem WS. TWS você pode parear com outra caixinha do mesmo modelo, bacana. Tá certo. Rádio, micro SD, dá pra colocar tanto e luz RGB. Você falou que tá quanto? R$400, R$200? R$49,99. R$49,99. Ufa, que susto. Falei, tava indo tão bem, já aumentou o preço. E aqui, vamos lá. Olha só, essa é a câmera pra criança. Ah, bacana, hein? Essa câmera é boa, sabe por quê? Ela tem uma capa, tá vendo? Essa é a capa, proteção. Entendi. Aí, criança dá pra comprar um micro SD, colocar aqui. Aí, ele dá pra tirar foto, depois... Tira esse cartão de memória, depois no celular, passa pro computador, entendeu? É recarregado, essa? Essa é recarregado, tá? É recarregado, hein? E tem outras cores também, né, Mônica? Sim. Ele ainda tem um alça pra criança colocar e pra brincar. Pra não perder também, botar no pescoço, né? Esse aí, eu posso chutar esse aí? Esse aí, eu vou chutar. R$65,00. Pronto, acertei. Vamos fazer R$60,00. R$60,00? Vamos fazer R$60,00. Ai, meu Deus do céu. R$60,00 mesmo, hein? R$60,00. R$60,00. E esse? Esse, ele é assim, ó. Ele é maiorzinho, né? Isso, ele dá pra imprimir um... Tem até alto-falante, é? Tem, tem alto-falante. Ele até dá pra imprimir, ó. Vem com três bobinas, isso também é um diferencial, né? Ele tem uma bobina. Vamos fazer um teste pra pessoa, tá? Será que vai bater foto, será? Vamos bater uma foto do Diego, tá? Vê se bonito ou não, tá, gente? Meu Deus, vai queimar, vai queimar. Se for queimar, Diego vai pagar pra mim. Ó, foi já? Ó, tá vendo? Agora, começa a imprimir. Começa a imprimir, tá vendo? Que isso, hein? Mostra a data e a hora também, hein? Nossa Senhora, eu queimei a foto. Atampou um boca do Diego, tá vendo? Esse é quanto? Esse é preço da R$115, tá? R$115, tá vendo? Isso. Essa também dá pra você colocar cartão de memória, sabe? E aí depois passa para um celular, foto, para computador também. E aí também, é Bluetooth não, né? Não, né? É só a mesma foto e cartão de memória. Não, ela não é Bluetooth, não. Ah, entendi, entendi. Ela só tira foto. R$115. R$115. E tem tanto essa aqui, né? Por exemplo, que é um desenho. Tem um Zé. E tem um unicórnio. Tem um unicórnio também, tá? Mesmo preço, a cor não muda não, né? Mesmo preço, tá? Beleza. E aquele lá também? Você olha o que? Chaleira? Esse é um chaleira. Rapaz, hein? A manhã da hoje tá atacada, hein? Quase 1.8 litros, tá? Quase 2 litros, hein? Ó, potência é 1.100 watts. Nossa Senhora. Esse aí, e é inox também, né, Mônica? Inox. Esse é inox também. Preço tá R$55,00, gente. Só isso? Não acredito. Ó, e detalhe aqui também, ó. É, só isso. Tá vendo? Ó, segurançazinha aqui do Inmetro. Inmetro. Topzera demais, Môniquinha. E vamos lá. Acabou já o vídeo, não? Ainda tem bastante. Vamos lá. Tem um apontador. Apontador? De lápis, tá? Hum, eu pensei que isso aí era aquele negócio de titular legume. Ah, apontador de leg... Não, de legume, não. É apontador de legume, não? Ele usa pilha, tá? Ele já... Já vai com a pilha, né? Já vem com a pilha. Pilha 2A, tá vendo? Duas pilhas ali. Duas pilhas. Aí você já coloca as duas pilhas aqui e faz o apontamento do lápis ali. Isso. E ele vem com várias pontinhas aqui também, né? Tá certo. Pra trocar, né? Isso. Bacana. Esse aqui é um suportezinho. Você vai apontando o negócio do lápis e vai ficando aqui, ó. Tá vendo? Certo. Quanto você falou? Essa aí tá 20 reais. Tá barato? Ah, não acredito, né? Essa aí não é só isso não. 20 reais, Mônica. Tá 20 reais isso só. Esse aí também é um diferencial, hein? Ó, olha só, Mônica. Nossa. Ó, Mônica, a gente tem que mostrar isso aí. Olha só, olha só. Ó, ó, ó. Tá vendo? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ô, Mônica, esse aí ele serve pra quê? Pode servir pra encher uma boia, né? Sim. Pode servir pra tirar a água do carro sem passar o pano, que tem gente que vai passar pano, às vezes acaba arranhando. Sim. Então, seu carro tá com um pinguinho de água ali. Você pega e vai... e já deixa o carro sequinho, né? Alguns cantinhos cheios de poela, sabe? A gente não dá pra entrar ou pra limpar, sabe? Isso aí vai ajudar. Isso aí vai dar. E outra coisa também, Mônica. Ó. Tá vendo? Olha lá, olha lá. Ai, tá muito limpinho. Tem que ser um lugar sujo aqui, tá limpo. Tá muito limpinho aqui. E outra coisa também, o churrasco, às vezes, tá difícil de acender. Ah, isso aí também, rapidinho. É rapidinho, né? Isso aí também, rapidinho. É, vamos lá, mais o quê? Ah, é um cantinho que tá com folha ali no seu quintal. Você pode vir assoprando, porque esse aqui sai, ó. Sai e você pode assoplar também. Olha aí. Olha aí, ó. Ó, ó. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Esse deve estar com pressão, né, Mônica? Esse ainda tá com pressão também, é muito legal, viu? Esse tá na faixa de quanto? Tá 320 reais. Vale lembrar que, além disso, tudo que a gente mostrou, ele também tem o quê? Lanterna, Mônica. Que esqueceu? Uau. Olha aí, mostra pra gente. Aqui embaixo, ó, ó, ó. Aqui, ó. Parte de baixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Lanterna. Aí, ó. Lanterna, nossa. Tá vendo? Lanterna. E tem sinalizador também, aperte de novo. Olha aí, sinalizador. Aí, tá vendo, galera? 320 reais. 320 reais. Esse é aquele estouradinho que só tem lá fora, mas aqui na Panda acha. Sim, Panda acha sim. Se quiser o mais barato, tem aí? Tem. Olha aí, ó. Um modelo dessa. E esse é bonito, hein? Do tomate. Esse é bonito. Esse tá mais barato, mas assim, ó. Vai liga aí pra gente ver. Ó, uma velocidade. Uma. Segundo. Segundo. Bota... Aí, ó. Terceiro. Ó, de novo. Olha aí, a turbina. Tá vendo? Ó, Betania. Bota aqui embaixo do microfone, ó. É forte, viu? Essa é forte. Olha aí, galera, ó. Alva, tá aqui. Nossa. Ó, fica aí, Mônica. Olha lá, olha lá, olha lá. Cabelo, cabelo, ó. Mais um pouco. Ixi, aí meu cabelo branco já saiu tudo. Mais um pouco, ó. Isso aqui, se você pegar, galera, e pular de um lugar alto, segurar assim, você vai voar. Aham, isso aí. Esse tá cheio de 90. Esse é, vamos ver qual o preço, tá? 188, ó. A gente tá fazendo, tá? Ah, 188, ó. Isso. E são recarregáveis, né, Mônica? Recarregáveis. Acabou, Mônica, o vídeo? Não, ainda tem bastante. Vamos lá. Tem o que mais pra gente aí. Vamos ver aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora vamos começar na parte de smartwatch. Isso. Olha só, meu Deus. Vamos mostrar bastante smartwatch, tá? Quanta variedade aqui, Jesus. Eita, Môniquinha. Môniquinha, começando com esse aqui, né? Esse aí já é o sucesso, né? Sim. Serve pra chip também, né? Esse coloca um chip. Ele tem duas câmeras, um aqui, um atrás, tá vendo? Olha aí que top. Dois câmeras. E aí, ele tem um relógio, todas as funções do relógio também. Toda função de smartwatch comum também tem. Sim. Tipo, esse é o mini celular de pulso, né, Mônica? Sim. Esse quanto pra gente? Tá 230 reais, gente. Nossa, isso é 230 reais. Tá barato, hein? E esse também segue a mesma função? Essa também, só marca diferente. Só marca diferente, né? Ele também coloca um chip. Tem câmera. Tem câmera. Tá? Esse quanto? Esse é 250 reais. 250 reais. Mônica, eu posso enganar? Isso aqui tá dizendo que vem com Wi-Fi ou não? Tá dizendo que é um Wi-Fi também. Não sei se ele usa Wi-Fi, né? Ele... Tá vendo? Vixe, depois eu vou averiguar. Agora me pegou. Depois eu vou anular. Agora bugou, né? Isso. Esse aqui, o que é isso aqui? Essa é a Micro-Ware. Micro-Ware, olha que devião, ó. Essa é a linha X, tá? Linha X. Quanto é esse pra gente? Preço tá 125. Lembrando que é a tela AMOLED, né, Mônica? Essa é a AMOLED, isso. Ó, esse aí é qual? Essa é uma CL9 Pro, tá? CL9 Pro. Preço tá 100 reais. 100 reais. E esse aí? Essa é o Watch 9 Pro. O Watch 9 Pro também é Micro-Ware? Isso, Micro-Ware também. Quanto é isso? Tá 100 reais. 100 reais. E esse? Essa tá barata de S9 Mini. Essa é 41mm pra menina, pra feminino, crianças. Entendi. Quem tá com o braço é fininho, igual eu, tá? Tem que comer um pouquinho pra engordar, né? Tem que comer um pouquinhozinho pra ficar com o braço grudo. Não, não, não. Assim que é bom. Essa tá 95 reais, tá? 95 reais. Isso. E esse? Esse também, esse foi 41mm, é menor, tá? Esse ele vem com 2 pulseiras. Esse tá 100 reais. E também aquele menorzinho, né? Menorzinho. Menorzinho. E calma que já vai chegar nesses originais aqui. Vamos... Sim. Esse aqui, esse aqui, esse aqui é qual? Esse é série 10. Série 10. Ele é Amotela Amoled. Esse preço tá 140, tá? 140. Sim. Esse da caixona aqui também tem que ter. Em todo vídeo tem que ter. Esse, assim, ele tem um... Vem com uma prote... Quer dizer, um... Uma capinha, né? Uma capinha e mais 7 pulseiras, tá? 7 pulseiras. Esse é quanto? Esse preço tá 130. E ele é de 49mm, né? 49mm. Essa é a pessoa que gosta daquele relógio bonitão no braço. Essa aí é uma boa opção, né? Sim. E esse outro? Esse é. Esse tá barato. Ele tem um 7 pulseiras. Ela está também. 7 pulseiras. 49mm. 49. Esse preço tá... 85, tá, gente? Ah, homologado também aqui atrás, ó. Vale a pena ressaltar também, ó. Isso. Homologado. E, vamos lá. Esse da caixinha rosa aí, Moniquinha? Esse é para feminino também. Ou para criança também. Ele tá 99 reais. 99 reais. HW68 Ultra Mini, tá? Bonita a caixinha dele, estilo 3D, né? Isso. Muito bonito. Essa é micro-wear. Micro-wear. Essa tá 49mm. Essa é 95 reais, tá? 95. Essa é Ultra 9 Plus, tá, gente? Ah, Moniquinha, tem alguns... Vende bastante. Tem alguns smartwatches daquele baratinho aí? Tem? Tem. Aquele baratinhozinho que custa menos de 50 reais? Tem. Qual? Cadê? Mostra aí pra gente. Tem um D20. Ah, olha. Essa é 20 reais, tá, gente? Ó, 20 reais o D20, ó. Bacana, hein? 20 reais. E esse outro aqui, Moniquinha? Essa é uma H9... HW9 Ultras, tá? Dois, né? Ultra 2. Ultra 2. Aham. Essa tá 100 reais. 100 reais. Tem aquela Amoled. Isso. Amoled também. E vem com esse brindezinho aqui mesmo? Chaveirinho? Ó, vem com chaveirinho de brinde. Sim. Bacana, 100 reais. E esse outro aqui? Esse é o... Esse é MicroWell SL9. Esse preço tá 90 reais, tá? 90 reais. Lembrando, tá, que além desse, a gente tá mostrando pra vocês, tem vários outros modelos. Eu acho que a Mônica de Smart Hot deve ter mais de 80, 100 modelos, né, Mônica? Bastante, bastante. Ó, mostrando pra vocês essa linha, agora vamos começar na linha daquele original top de marca já conhecida, né? Isso. Moniquinha, começar daqui? Vamos. Vamos lá, vai lá. Mostra pra gente. Esse aí é o... Mibro. Esse é Mibro. Hum, dois? Dois em um. Dois em um, tá? Olha que bacana, hein? Esse preço tá 220. E ele vai com duas pulseiras também, né, Mônica? Ele vem, ó. Duas pulseirinhas, ó. Duas, tá vendo? 220. Ele é bonito, um estilo esportivo, né? E social ao mesmo tempo, né? Certo. Legal. E esse? Esse é Mibro também. Ele é 225. Esse é quadrado. 225. Esse é redondo. Redondo, certo. Mibro, né? Com duas pulseiras também. Isso, com duas pulseiras também. Ô, Mônica, esse gelado, eles são a prova d'água? Esse é resistente à água, tá? Esse é resistente, né? E o que é a prova d'água? É do Xiaomi original. Do Xiaomi, né? É a prova d'água, mas é só até 5 metros. 5 metros, né? Quer dizer, dá pra você brincar numa piscina, mas é menos, quer dizer, se tiver mais que 5 metros, isso já não dá mais. E também não é recomendável pra água salgada, né? Isso. Mas os testes foram feitos em água doce, né? Certo. Esse aqui, Mônica, é o Redmi Watch 3 Active. O Redmi Watch 3 Active, tá 270 reais, tá? 270, quem conhece já sabe que é a qualidade fora do comum, né? Muito legal. Esse aí, o Redmi Watch 4. O Watch 4, tá 550, gente. 550, tem o Watch 4 também, que mais é na cor branca, né? Tem cor preto e branco, tá? É o mesmo preço, a mesma cor? Mesmo preço, tá? Esse tem o Amazfit Pop 3S, tá 255. 255. Agora a linha, essa linha aqui é Mi Band, não, né? Mi Band. Olha aí, ó. Vamos lá. Essa Mi Band 8 tá 220, tá? 220. Essas outras aí, a 9. Essa Mi Band 9 tá 250. 250. Ele tem 4 cores, tá? 4 coisas. Bonitas as cores, hein? Isso, esse é Smart Band 8 Pro, esse é 375. 375. Esse é muito parecido com o meu, mas ele é mais avançado, tá? Entendi. Ah, galera, ah, Diego, será que é original? Galera, todos os produtos, ó, eles vêm, ó, tudo lacradinho. Tudo lacradinho. Código de barra, selo de autenticidade também, pra você consultar no site, tá? Isso, ó, esse é um Xiaomi Smart Band 8 Active, esse é baratinho. Esse aqui é baratinho. 165, isso. Esse é o Watch 5 Lite, tá 300 reais. 300 reais. Quero começar na linha aqui de Relo também. Ó, essa também, ó, Amazfit GTR 2, tá 650. 650, né? Gente, tá lembrando, esse preço sempre vai alterando, caso de dólar, caso de... Por isso que é importante assistir o vídeo, já manda mensagem, pede ali o site completo, né? É, também a gente agora tá falando esse preço tudo atacado. Não é valédio, não, tá? Mínimo 500 reais e mínimo 3 peças, né? Isso. Entendi. Quando a gente fala mínimo de 500 reais, sendo no mínimo 3 peças, por exemplo, mesmo que às vezes deu 500 reais, pode ser uma peça? Não, tem que ser no mínimo 3, né, Mônica? Sim. No mínimo 3, porque... Mínimo 3 peças, mas pode ser variável. Pode ser variável, né? É, sabe por que a gente trabalha com bicicleta elétrica, a gente trabalha com patinete, entendeu? A gente trabalha bastante produto de original, então o preço vai ser mais caro. Mais caro, entendi. E aí só uma peça a gente não vai conseguir atender, sabe? Sim, sim. Sabe por que o lucro da nossa é muito pouco, né? Ah, entendi. Então, alguma vez a gente, se tiver uma peça, uma coisa, a gente, o lucro não dá para uma despesa de embalagem. Sim. E... Acaba não compensando vendendo só uma peça, né? Isso. Na verdade, né? Então teria que vender... Mão de obra. Entendi. Funcionário, água, luz, aluguel, então tudo isso é... Isso. Entendi. Por isso a gente tá vendendo bastante, quer dizer, atacado a gente ganha giro, sabe? Gano giro. Isso. E esse aqui você não falou não? Esse a gente parece que não falou não, hein? Não, esse é top também. Esse é Mi Pro também. Então, ela tem GPS. Isso. Mi Pro GS, ele é redondo, tá? Active. Esse preço tá quase R$110, tá? E vem com duas pulseiras, né, Môniquinha? Vem com duas pulseiras, né? Show de bola. Certo? E esse bonitinho aí? Esse é a Amazfit BP5, tá quase R$120, tá? Ainda tem game também, ó. Tem 30 mini gamezinhos pra você brincar ali no seu smartwatch. Isso. Pra quem gosta, né? Tá certo. E esses modelos aqui? Agora é Hello. Hello o cotovelo, não? Hello o joelho, não? Esse é Hello? Hello? Esse aí, vai. Manda. Esse RS4 Max, o preço tá R$245. Inclusive, nos vídeos que eu tô gravando, o pessoal fica perguntando, qual é o relógio que você tá usando? É da marca Renou. O meu é o mais antigo. O meu é o RS4. RS4 Plus. Plus. Esses aí são mais avançados que o meu, galera. Tá certo. Ó, esse aqui é o meu, eu sempre trabalho aí. E detalhe, esse aqui, ele é prova d'água também. Eu faço isso, tá? Não faça isso, mas eu tomo banho de água quente, tomo banho de piscina, água salgada, eu pinto cacete com ele. Então, pra mim, é um das marcas que passou no teste 100%, né? Aham. E esse? Esse é um Hello Watch 2 Plus, também, esse preço tá R$160,00. 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 A gente agora tá falando, vai ser um redondo, tá? É redondo, redondinho. E Hello Solar Pro, R$225,00. R$225,00. Ele é redondo, tá, gente? Lembrando, quando a gente fala Hello Solar, não é que é a luz solar, não, tá, galera? É solar, é um modelo. Uma modelo. É, porque a gente, o pessoal acaba confundindo, é solar, solar, será que é recarregável a luz do sol? Não, é só o modelo, hein? Hello Solar Lite, esse é R$150,00, tá? Baratinho, hein? Baratinho, hein? Eita, Mônica, acabou? Ainda tem bastante. Ai, meu Deus, tem muita coisa, que maravilha. Vamos fazer um Black Friday novamente? Vamos lá, vamos, quem mais projetou? Vamos, quem mais? Esse projetou, tá vendo? Bonito, hein? Isso, essa é marca da Knup. Olha aqui. Olha, ele tem USB entrada, HDMI, microfone entrada, fone de ouvido, cabo AV, tá vendo? Bacana, e cartão de memória também. Cartão de memória. Legal, hein? Esse a gente fazer R$200,00, tá, gente? R$200,00? R$200,00. R$200,00. Ah, barato de mim. Black Friday, tá? Essa aqui é a caixinha dele, né? Isso. Vou botar isso pra cá. E esse bichão aqui? Esse é um. Esse foi projetor Android. E com videogame. Ainda vem com videogame, gente. Vem dois controles também, dois controles pra galera jogar. Vem com dois controles, sim. Caramba, esse é o X10 Plus. Isso. E tem acesso a todos esses aplicativos que você pode baixar, né? Esse é Android, né? Isso aí. Android, já. Ele já vem com tudo isso, já. É? Tá. E esse ano tá na faixa de quanto pra gente? R$385,00, gente. Nossa, Mônica, isso tá queimando muito o preço, Mônica. Meu Deus do céu. Tá barato. Eu vou ter que desligar esse vídeo por aqui, Mônica. Fala pra gente esse outro projetorzinho também. Outro projetorzinho. Olha aí. Esse é redondinho, tá? Ah, HDMI também. Ah, HDMI também. USB. Isso. Essa é tá R$150,00, tá? R$150,00. Lembrando, tá, galera? Que a Mônica tem outros modelos também de projetor, né? Sim, tem bastante. Tem mais de 30 modelos? Tem mais de 30, né? Eu acho. Mais de 20, né? Por aí. Vixi, é muita coisa, né? É, entra no site e verifica um... Olha aí. Tem um... Todos os modelos tá no site já, tá, gente? Agora vamos dar uma pausa pra comer um chicotinho? Nossa, essa é. Você vai gostar. Esse aqui. Vou te mostrar meu. O que eu tô adicionado do desse. Ah, quero ver. Mônica, mas... Olha só. Esse aqui é aquela... É AirTag, não? Parece AirTag. Sim. Ele também só funciona com iPhone. Ah, entendi. É, só funciona direto o app do iPhone já, tá? iPhone, né? Ah, entendi. Aí, ele é um bateria, dura 10 a 12 meses. Dá pra trocar bateria, tá? Isso aqui, às vezes, o cara não tá com dinheiro pra poder pagar um seguro, pode colocar isso aqui lá no carro, na moto, né? No carro, na carteira, na carteira. Mulher, homem. A minha carteira só anda vazia, tu não vai adiantar muito. Como é que funciona? Então, olha aqui, ó. Tem o Busca, tá vendo? É o Busca. O iPhone. Primeiro, de verdade, você tem que ser, colocar no... É, ativar o Bluetooth primeiro, entendeu? Ativar o Bluetooth. Pra configurar. Pra configurar. Entendi. Entendeu? Aperta o botãozinho do lado, né? Isso, aí depois você vem aqui no Busca. Todos os iPhones tem Busca. Busca, entendi. Isso, mas para versão nova, versão antiga, não dá. Quer dizer, um sistema... Como fala? Aquele... Ah, essa é antiga, né? Isso. Entendi. Aí, busca aqui, você vem aqui no item, aí adiciona mais. Adiciona outro item, tá? Ele vai aparecer já. Entendi. Olha aí o meu 3, tá vendo? Olha aqui, ó. Esse aí é o que você já usa, né? Isso, e eu tô usando aqui. Olha, esse aqui. Tá vendo? A pessoa tá aqui, tá aqui, tá aqui. É esse aqui? Esse aqui. Isso, não vou botar no bolso, depois você ficar me rastreando. Aí eu já sei onde você está, viu? Ó, mas lembram, tá? Que pra configurar, você só vai ativar o Bluetooth uma vez. Depois que você configurar, pode colocar ele onde você quiser e sair tranquilo. Isso. É o Brasil inteiro, tá? Pra você ver onde... É... Onde está. E outra coisa, esse aqui também custa 250 reais, igual o da Apple, ou não? Nossa, meu Deus. Esse aí tá muito mais barato. Esse aí tá 55 reais, esse preço atacado. 55 reais. Olha aí, ó. Esse é o da Apple. Aham. Original, né? Sim. Ó, original, você pode ver, ó. Original. Esse da Apple quanto? 235. 235. Olha a diferença de preço. Você vai ter um com a marca Boca, Peining, a marca conhecida no mercado, pagando somente 55 reais, hein? Que top, hein? Olha que bacana. E é esse preço mesmo, sem pegadinha? É esse preço mesmo. Nossa, muito mais barato, Mônica. Deixa eu guardar aqui pra você não perder, guardar no bolso. Isso aí. Vai lá só, fora, caroço. Colocar o nosso bolso aí, pra você sem saber. É, não, aí você vai me rastrear. Pra você sem saber. Aí ela vai me rastrear. Ah, seu caroço, amigo. Agora eu descobri que você pegou, hein? Tá vendo? Isso aí é o quê? Esse é um carregador pra carregar bateria de carro, sabe? Ele tem um chupeta. Chupeta. Pelo que eu já vi no desenho da caixa também, tem porta USB. Olha aí. Tá vendo? Ó. Pra carregar, pra carregar um bateria do carro, sabe? Dá uma chupetinha, né? Aham. Esse é o carregador. Isso, esse é carregador. Esse quanto pra gente? Esse tá R$ 97,00. R$ 97,00. Isso. Caramba, legal, hein? Ó, tem até a ventoinha aqui pra não esquentar, ó. Bacana, a ventoinha desse lado aqui, ó. Pra não dar superaquecimento. R$ 97,00. Carrega aí. R$ 97,00. De 4 a 120,00, né? Ampé, a 120 ampé. Bacana, gostei desse, hein? De 4 a 120 ampé. Esse aqui é o quê? Esse é compressor de pneu. Hum, esse é bom. Tem porta USB também. Esse funciona como powerbank também, sabe? Powerbank também como lanterna, né? Isso. Esse tá saindo por quanto? Esse tá R$ 79,00. R$ 79,00. De verdade, outro vídeo, a gente explica tudo certinho do dessa, né? Sim, sim. Esse aí é aquele padrão, né? Ele é recarregado também, né? Isso. Esse é aquele padrãozinho top. Esse aqui também é espetacular, hein? Que isso, Mônica? Isso aí, o quê? Essa é uma... Tipo um powerbank, né? Uma powerbank. Um powerbank que você usa também no carro. Então, você... Ó, esse... É. Rapaz, esse aí nem o Elon Musk tem, hein, Mônica? Só aqui na panda, hein? Ó. Bastante coisa, tá vendo, gente? Então, vem com chupeta. Caraca. Ele já vem com bateria, já. Ele funciona como lanterna. 4 USB. Rapaz, hein? Tá vendo? É mil e uma utilidade. Ó. Isso. Vem com a bússola aqui. A bússola aí. Olha aqui na parte da frente. Lanterna também. Chupetinha. Ó. Tá sem uma tomada. Pode usar aqui no carro. Tomada do carro. Ah, quer usar na tomadinha normal? Pode recarregar utilizando isso aqui. Isso. E também vem com uma, duas, três portas aqui, ó. Cabo. Tá vendo? Ó, USB V8 Lightning. É um primeiro socorro completo, né, Mônica? Sim. Isso aí deve estar mais de 300 reais. Aqui na panda só vende 160 reais, tá? Tá muito barato, Mônica. Por que tá barato assim, hein, Mônica? Tá queimando o preço no final de ano? Tá barato demais. A gente tá fazendo um Black Friday, né? Black Friday. Para a gente ganhar dinheiro, gente. Ó, e aqui é Black Friday mesmo, né? Black Fraude não, hein? Isso aí. É Black Friday, né? Black Friday. Hoje não tá caro, não, né? Hoje não tá caro, não. Você que tá duro. E esse aí, mostra pra gente. Kit famoso. Agora já tá no final de ano, não é? Final de ano, vamos. Então, vai ter um bastante de festa. Sim. Churrasco. Aí sim, churrasco ainda eu fome, hein? Então, a gente já é preparando 10 sessões de kits para festa já, não é? Festinha. Isso. Ah, você quer desestressar um pouquinho, ó. Dá um socuzinho na parede. Isso aqui é aquele grandão que vem com a... Isso, é até boxe. Você vai dando os boxezinhos e vai contando e também cantando música, né? Você pode parear com o seu smartphone. Como é que tá Bluetooth, sabe? E coloca na parede. Coloca na parede. Não vai ficar segurando, não. Você vai dar um soco, vai errar, vai pegar e lá, lá, lá. Quanto é esse? Esse é R$180, tá? R$180. Isso. E esse kitzinho aqui que você já tava aberto aqui? Esse é kit de faca. Se tiver R$50, nem falo o preço, pelo amor de Deus, hein? Nossa, R$35. Nossa, muito barato. Um, dois, três, quatro facas. Quatro facas. Tesoura. Tesoura e um descascador. Descascador. Show de bola. E essezinho colorido aí? Esse é da um kit de faca. Também é de avenho desola e descascador, tá? Quanto é esse? Esse preço tá R$28. R$28. Mônica, esse aqui é lindo também. Olha só. Que isso. Esse é, final do ano, dar presente pra pessoa não vai ficar bom? Ó, vai sim. Mas se eu dar um presente desse aqui pra... Nossa, tudo de inox, tá vendo? Se eu dar um presente desse pra uma mulher, ela ficar brava. Porque ela fala assim, você já me dá presente pra casa o ano todo? Esse aí é quanto? Isso aí. Esse tá R$75. R$24 peças e B-Max, né? R$24 peças. Esse não é aquele que você usa uma vez e ferruja não, né? Nossa, dá pra usar anos. Se fosse não perder, né? Não precisa não perder. Se fosse não perder, dá pra usar ano inteiro. Anos, quer dizer? E essa caixinha aí? Essa é de R$18 peças. R$18 peças. Aqui, ó. Isso, tem uma faca. Seis facas pra churrasco, seis garfos de mesa e seis colheres de mesa. Aço inox, marca B-Max. Bacana, hein? Tá R$42,00 esse esse. Nossa, tá quase de graça, amor. Meu Deus. Essa pessoa compra pra usar em casa, não é bom? Esse é top demais. Hoje você estampou, hein? Tá pra seis pessoas. Nossa, amor. Tá vendo? E esse kit aqui? Quando eu fiz o vídeo, tava R$60. Esse kit de churrasco. Tava R$60,00 quando eu fiz o vídeo cada vez, né? Agora tá R$43,00, tá? Nossa, ele vem com esse... Pra você passar em cima aí da sua carne. Vem com o espeto também, vem com o garfo, vem com faca, vem com essa espátula e vem com esse pegador. É inox também? Inox. Tudo inox, tá? E essa faquinha que você botou aqui, o que é isso? Essa faca é uma estilete, mas parece uma canivete também. Ah, é uma faquinha estilete, né? Isso. Ah, aqui, ó. Isso. Ah, legal, hein? Quanto que é esse? Essa tá R$19,00. E é inox também, né? Inox também, tá? Inox, beleza. E esse kit pra barbeiro aí? Para o... Cabeleireiro, corta cabelo, né? Ou barba também, não é? Fazer barbinha também, ó. Isso. Você faz essa barba, faz essa barbinha. Aí, me ferrou. Esse aqui é quanto, Mônica? Essa é marca da... Uatec. Preço tá R$50,00 o kit. R$50,00 o kit. Essa é marca diferente, Capibon. Preço tá R$42,00, tá? Detalhe também, é a sinox, né, Mônica? Isso. A sinox. Tá certo. A gente esqueceu disso aqui, ó, também, ó. Esse é o kit de silicone? Esse kit de silicone de 12 peças para... A alta temperatura, né? Aham. Para o chefe da cozinha. Olha aí, Mônica. Tá vendo? Ó, madeirado. Isso. Quanto é isso pra gente? Essa tá R$34,00, tá? R$34,00. Uma kit com 12. 12. E esse ali é porque ele mata mosquito, só que ele também funciona como abajur, né? Aham. Essa é uma... Parece uma raquete, sabe? Gira... Isso. Ó, assim. Quer fazer um teste? Não, não, não. Vamos lá? Ó, outra coisa. Ó, dedão, quer pôr aí? Você bota ela daquele formato. Quer me pegar, né? Aham. Você bota, ó, quando você acende essa luzinha, cadê? Liga aí. Você liga essa luzinha, você vira ela, ela fica como se fosse um abajur. Mosquito vem aqui, ó, por causa que essa luz atrai o mosquito e... Aham. Né? Aham. Ou você pode só deixá-la aqui, normal, e utilizar aqui, ó. Ligou aqui e utiliza apertando aqui esse botão como uma raquete comum também. Certo. Bacana demais, hein? Essa aí deve estar uns R$50,00, hein? Vai, vai, vai. Essa tá barato, tá R$38,00 aqui na Panda, tá? R$38,00, lembrando que é USB e da Marra Cap é bom, tá galera? Isso. Moniquinha, isso aqui é o quê? Essa é uma organizador. Ah, organizador. Exemplo, para no... Bagunceiro igual eu, né? Para no guarda-roupa. Exemplo, você dobrando super bom para camiseta. Ah, entendi. Ou cueca. Tipo, você bota assim dentro do guarda-roupa, ela... Tipo, como se fosse uma gavetinha, né? Isso. Legal, hein? Ela funciona como gavetinha. Essa é quanto? Essa tá R$18,00. R$18,00. Tá pra você organizar bem. Ó, e ela é agora assim, ó. Sim. Agora assim, tá vendo? R$18,00. Isso. E esse negócio aí, o que é isso aí? Espremedor portátil? Esse é? Espremedor portátil. Um mini vinificadorzinho, né? Fecha assim. Aham. Aí um batendo. Aí, ó, seis lâminas. Tá vendo? Hum... Aí, depois você coloca assim. E tira. E tira. Isso aí é recarregável, essa base, né? Recarregável, tá vendo? Essa dá pra você beber. E detalhe, ela não liga assim. Ela só liga quando tá conectado aqui. Tem a travinha aqui dentro. Certo. Por uma questão de segurança também, tá, galera? Ela só liga quando tá nessa basezinha ali. E você acabou de usar, pode pegar esse biquinho e colocar ali e beber. Né, Mônica? Isso, tá certo. Show. Quanto é esse pra gente? Esse tá R$50,00. Tá com preço super legal, gente. R$50,00. Isso é muito barato. Tá muito barato. Isso aqui é o quê? Esse é igual do raquete, mas esse é um luminário para matar mosquitos, sabe? Quanto é essa? Essa é R$17,00. R$17,00. Esse aqui é pra GoPro? Esse é pra GoPro. Esse é uma... Tripé, né? Tripé. Uma bastão. Um bastãozinho tripé. Aí, ó. Ele é articulado, tá vendo? Entendi. Doblável. Tá com mini tripé também. Essa tá R$26,00. R$26,00. E esse bichinho bonitinho aqui? Panda. Já tem um panda aqui. O pandinha. Pandinha foco. Essa é luminária, sabe? Luminária. E ele tá na faixa de quanto, preço pra nós? Tá R$35,00 agora. R$35,00. Isso. Black Friday, Black Friday, gente. E tem vários modelos, né, Mônica? Bastante. Ó, lembrando, né, galera? Que além disso aqui, só pra você tirar a noção, ó. Aqui tem uma parte do estoque da Mônica com muita variedade. Quando a gente fala que tem mais de 2.500 produtos, é produto mesmo, né, Mônica? Sim, produto mesmo. Aqui tem mais variedade. Cada vídeo que a gente faz aqui na Mônica, a gente bota produtos diferentes, né? Produtos diferentes, ó. Sim. Ah, você quer TV Box, tem TV Box também, tem vários modelos. Tem roteador, tem também aqui, ó, parte de cartão de memória, SSD, SanDisco original, né, Mônica? Sim, todas são original. Pendrive. Pendrive. Cartão de memória, SSD. Tem Fire Stick também. Tem Fire TV Stick. Toda a linha completa. Tem o Alexa. Alexa. Tem o JBL original. Original, ó. Isso. Para lá pra cima. Outros modelos de projetor, tá vendo? Tem aqui os projetores maiores. Tem bastante, isso. Fechadura digital também, galera, que é difícil achar, tá vendo? O modelo lá em cima, lá, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês, ó. Fechadura digital. Olha o tamanhozão daquele projetor lá também, ó. Ó, projetorzão também. De 5 mil lumens. Tem muita coisa, ó. Ó, aspirador Xiaomi. Xiaomi. Lá em cima, lá, ó. Ele ouve aspirar e passa pano também, tá vendo? Ó, acho. No cozinha também, não? Nossa. Aí, mulher e homem nem precisa um, quer dizer, nem precisa um... Fazer mais trabalhar, né? Isso. Também tem, ó. Esse aqui, galera. Ah, Diego, qual é o preço? A gente vai deixar as informações aqui na descrição. Não tem muita coisa. A gente vai falar o preço de tudo, a gente tá nascado, né? Bastante caixa de sangue. Fone de ouvido, ó. Isso. Outra aqui também, ó. Apresentou aí, ó. Pro final de ano também, ó. Máquina de costura 4 em 1, tá? Essa aqui é top, eu tenho lá em casa. Aqui é a máquina de queimem. Máquina de queimem. Tem vários modelos, ó. Fone, cabo, carregador. É muita variedade, olha aí. Aqui é outros modelos também, ó. Esse aqui eu levei da outra vez. Esse aqui é excepcional, galera. Eu tô devendo um vídeo pra Mônica desse aqui, mas não vou fazer também um vídeo desse aqui completo. Vamos lá? Ó, projetor tem outros modelos aqui também, tá? Aqui em cima tem mais modelos de caixa de som. Pra cá tem balança, ó. Tem controle, tem mais modelos de modificadores, né, Môniquinha? Isso, ó. Tem um painel, casa inteligente. Casa inteligente, ó. Tem linha completa também. A gente não botou casa inteligente em alguns produtos assim, porque a gente já botou em outro vídeo, né? Isso. Pra gente estar diversificando. Isso. Cabos, carregadores, olho de ouvido, balança. Suporte. Balança, você consegue monitorar através de dois smartphones também, ó. Tá vendo? Certo. Aquele... Como é que é o nome daquilo lá? Esqueci até o nome daquilo lá, ó. É almofada massageadora. Boa. Isso. Ah, aqui é a parte de lanterna. Cuidado. Parte solar aqui também, ó. Ó, parte de lanterna também. Parte... Isso. Tem produtos solares. Tem lâmpadas, tem mais modelos de caixa de som. Lembrando, a gente tem bastante de torneira. Ó, torneira lá na outra parte, lá na frente, né? Isso. Torneira. Pra cá, multimídia também, ó. Outros modelos de multimídia. Caixinha, aham. Caixinha de som também. Isso. Gamezinho tem outros modelos. Rágio. Tablet tem outros modelos. Controle pra videogame. Rapaz, hein? É muita, muita coisa, hein? Pra cá também, ó. Tem mais game também. Torneira aqui a partir de quanto, maniquinha? Torneira a partir de... Ó. Quero ver, não vai bugar não, hein? A partir de 80 reais, tá, gente? Tem vários modelos, tanto pra cozinha, banheiro, área interna, área externa. Isso. Ó, cadê? Fala pra gente aí, apontou aí, o preço tá bom, hein? Ó, essa aí tá quanto? Essa é 60 reais. 60 reais, ó, tá vendo? Isso. Ó, tem essa aqui com filtro. Ixi, é muita, muita coisa. E outro detalhe também. Muita coisa. Essas torneiras vai estar também no site, né, Mônica? Tá. Essa não é aquela que você usa descasca não, né, vagabunda não, né, boa, né? Não é, sai porque ele é feito de temperatura bem alta, sabe? Entendi. Aí não é só pintar, ele é feito de temperatura alta, então é difícil pra descascar. Ah, boa. Se fosse você usar um, aquele esponja lado de verde, sabe? Aham. Aí usa força. Ah, entendi. Aí sai, né? Aí sai, se você quiser é forte, né? Aham, aí sai. Mônica, relógio também que tem outros modelos, sabe, galera? Tá com a caixa ali, porque já tá fechando, tô aqui só enchendo o saco. Isso aí. Ó, aqui tem outros relógios, tem tablet também, pra cá. Isso, calma aí, deixa eu tirar aqui, pra você ver. Rapaz, você é forte, você é muito forte, Mônica. Como é que você é forte assim? Claro. Meu Deus do céu. Eu sou trabalhador, não tá minha? Ó, tem tablet da Xiaomi também, tem Fire Sheep, tem outros modelos. Isso aqui é Samsung? Samsung. Samsung também, ó, tá vendo? Samsung. JBL tem fones também, tem mais RTG. Isso, tem o Baseus. Baseus, tá vendo? Ó, tem um do Xiaomi, tá vendo? Vem pra cá, essa é do Paredão do Anosso. Rapaz, hein? Ó, bastante de produtos aí. Muita novidade, né, Mônica? É, mesmo assim, aqui é só a parte. A gente tem o... Ó, astronauta. Secador. Tem o secador, multimídia, caixa de som, fone. São mais de quantos produtos mesmo, Mônica? Acima de 2.500 produtos, viu? 2.500 produtos. Mônica, eu tô vendo um lançamentozinho aqui, ó. Isso aqui é pra quê? Essa é pra pessoa, quando a pessoa trabalha no Mercado Livre, ele vai precisar com dois um monitor, entendeu? Pra pessoa que vende muito, né, vai precisar ter duas telas, né? Isso aí. Você bota a base, aí bota duas telas aqui, é isso? Isso. Ah, entendi. Coloca uma tela aí, uma tela aqui, pra eles funcionar certinho. É articulado, né? Vai pra frente, pra trás e dá também um monitor de até 27 polegadas, né? De 10 a 27 polegadas. E esse aqui é com uma só, né? Esse é só com uma só. Ele sobe e desce, né, Mônica? Tá certo. E também tem uma rotação 360 e ele é de aço inox e aguenta peso de até 10 quilos, ó. Tanto esse, quanto esse aqui. Tanto esse aqui, também. Esse aqui, o preço tá no site? Tá no site. Pode acessar direto no site. Mandou a mensagem agora. Manda a mensagem agora, a gente envia o site automático, tá? Beleza, Mônica. E mais o que tem aí? Olha, isso aqui é o que, Mônica? 9 em 1? Esse é uma escovão. Tipo multiuso, né? Isso. Recarregável? Recarregável. Ele tem bastante, dá pra usar com o que que é. Ele é, dentro tem 9 peças, entendeu? 9 peças, né? Isso. Isso aí serve pra limpar sofá, limpar sapato. Ih, muita coisa, né? Carro. Um monte de coisa dá pra limpar, sabe? Limpa tudo. Caixinha de som, Mônica, tem vários modelos também. Caixa de som, canetas. Olha que isso aqui, legal, hein? Ó, câmera de ação da marca Tomate também, ó. Tá vendo, galera? Isso. Essa pessoa tá fazendo os portes e pra colocar e pra gravar numa coisa, entendeu? Ó, multimedia, além desses daqui, Mônica, tem outros modelos também. Aqui são só alguns, tá? Esse aqui é o paredão. Então, Mônica, se eu quiser vir aqui, eu posso vir aqui, pegar e comprar e levar? Pode sim. Ah, lembrando que o mínimo R$500. Pedido, quer dizer, preço no site já é atacado, tá? Já é atacado, né? Pedido mínimo R$500, acima de 3 peças, tá? R$500 acima de 3 peças. Isso, ó. Tanto controle. Controle, tablet. Tem o tablet. Essa maquininha aqui é original da Philips? Essa é, é isso, Oni Blade da Philips. Oni Blade. É, 7 em 1 da Philips também. Ó, tem mais controle aqui. Ó, tem um monitor também. Ó, monitorzinho. Ventilador, massageador, luminário, teclado, mouse com teclado. Ó, agora tem um, tá chegando um Natal, né? A pessoa vai comprar bastante um presente pra... Final de ano, né? Final de ano, sabe? Essa é uma câmera, ele tá pra imprimir um foto também, na hora, tá? Na hora, né? Isso. Beleza, Mônica. Tem outros modelos aqui também de câmera. Ó, bastante fone, baseio, original, Mônica. É, game portátil, tá vendo? Tem esses modelos aqui, tem outros aqui também, ó. Isso. Tem uma variedade imensa, né, Mônica? Isso. Tem tablet também, ele da Amazon. Tablet também. Pra cá tem a parte de relógio que a gente já mostrou, vamos pra cá. E aqui, ó, bastante rádio Balfang. Ah, esse rádio é qualidade top, hein? Ó, tem vários modelos, ó. Tem rádio digital. Digital. Tem um rádio de 767 dentro com um par, né? Ó, esse aqui vem dois, né? Dois, 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 dois. Esse vem com dois, esse vem com um. Esse vem com um, né? Isso. Olha, isso aqui é o que, Mônica? Coador? Coador de café. Coador de café. Esse é aquele que não precisa de filtro, né? Isso. Só botar o cafezinho aqui dentro já faz, que ele já tem o fininho, né? Isso, tá certo. Economia, né, Mônica? Ó, robozinho também. Bastante economia. Robozinho também. Isso é o que? Isso aqui. Esse é um fisioterapia, massageador, fisioterapia, sabe? Ah, entendi. Lava a roupa, você pode botar ele no fundo do balde e ligar na porta USB, né? Isso, tá certo. Esse aqui é o que? Também é rádio? Esse é rádio. Rádio. Esse aqui é pra dar choquinho, massageador? Esse também é fisioterapia. Fisioterapia. Isso. De massagem. Tem mais modelos de câmera aqui também. E aqui, ó, caixinha de som com dois microfones. Caixinha de som com dois microfones. Ah, que é babá também, ó. Bastante babá eletrônico. Olha, isso aqui é legal, hein? Tem um visor, ainda você consegue mudar ela pra um lado e pro outro, também recebe ligação ela. Legal, legal. Legal. Tem bastante câmera de segurança também, né? Bastante câmera de segurança. Pessoal, e pra você que tem dúvida, ó, aqui é a frente da loja. Fica localizado na Galeria Pagé do Brás. Não vai por 25 não, né, Mônica? Isso, Galeria Pagé Brás, segundo andar. Segundo andar. Lógia 2023 a 2026, tá? 2023 a 2026. Ó, vem até esse canto aqui, ó, o tamanhozão da loja. Pra você não confundir, ó. O pessoal fica falando, ah, onde é o endereço? Qual é a localização? Então, não tem erro, ok? Se você quiser vir aqui e comprar, pode comprar também. Lembrando que o mínimo é R$500,00 acima de três peças, né, Mônica? Pedido mínimo R$500,00 acima de três peças. Esse envio pelo correio. Mas lembrando, frete por conta do destinatário, tá? E não trabalha com dropship. Não trabalha com dropship. E nem via varejo, né, Mônica? Sim. Envia pra ônibus, a gente entrega sim. Mas é só entrega para ônibus perto do Galeria Pajé Brás. Pedido mínimo acima de mil reais, tá? Fechado. Mostramos um pouquinho, né? Mostrando, então. Mas é assim, ó. Entra no site do Anosso. Tem mais de 2.500 itens. Dá pra vocês verem tudo certinho. De verdade, ainda não é 100%. Não é 100%. 1% a gente tá esperando um registrado. Ó, outra coisa também. Eu vou só falar rapidinho, ó. Também tem ali, ó. Bicicleta elétrica. Tem toda a linha completa. Bicicleta elétrica. Tem patinete também no site. Então você... A bicicleta eu não vou mostrar porque todo vídeo a gente mostrava, né? Certo. Então a gente já mostrou bastante bicicleta. Hoje o vídeo foi diferente pra mostrar produtos diferentes pra vocês. Tá certo. Tem monitor também. Tem linha completa, galera. Ó, outra coisa. Tem lixeira também inteligente, né? Sim, tem também. E muita variedade. Não dá pra mostrar um todo, você sabe? Porque é um vídeo curto. A produto tem bastante. Já estamos com mais de uma hora de vídeo, hein? Mesmo assim, não dá, entendeu? Não dá. Ó, lembrando que o produto do site, seu valor de atacado, ok? Varejo somente na loja de sexta a sábado, né? Sim. E preço diferenciado. Pra enviar, mínimo R$500, frete por conta do cliente e o mínimo três peças. Se for transportadora, ônibus de discussão, R$1.000, certo? Sim. E também o frete aí por conta do cliente, negociação com a transportadora dele, né? Tá certo. Beleza. Acho que ia ser uma coisa ou não? Não trabalha com dropship. Não trabalha com dropship. E não envia varejo. Sim. A gente tem uma loja, tá no Galeria Pá de Brás. E segundo andar, loja 2023 a 2026, tá gente? Quer comprar, tá com dúvida? Pode pedir uma chamadinha de vídeo. Lembrando, chamada de vídeo não é pra você fazer pedido, é só pra você validar que é a loja real. Você entra no site, separa aí o seu pedido. Conforme você vai adicionando no seu carrinho, já vai mostrando o valor pra vocês, né? Aí você separou o pedido. Aí seu pedido deu, por exemplo, R$500 ou R$1.000. Você já pega ela, você fala, ó, acabei de fazer uma pré-compra no site, queria saber como que funciona. Aí você passa o número do pedido. Isso. E qual forma de envio você quer fazer e fala pra gente, a vendedora vai entrar em contato com você, vai finalizar seu pedido, tá? Aí alguma vez a vendedora não consegue responder rápido, quer dizer, a vendedora tem bastante demanda, tá fazendo, entendeu? Mas logo logo já fala com você, já, entendeu? Resumindo, não seja precoce, mandou a mensagem, tem um pouquinho de paciência, que você vai ser atendido. Isso. Já resumiu o que ela quis dizer, né, Mônica? Isso aí. Então o vídeo foi esse, mais uma vez. Obrigado, Môniquinha. Obrigada. Já vamos já pra quatro anos fazendo vídeo. Mônica aí nunca tive problema, nenhuma dor de cabeça. Pessoal quer atendimento top, qualidade também. Tanto o Jefferson, quanto a Aline, toda a equipe aqui. E é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o dedo no like. E curta. Curta. Comenta. Comenta. E compartilha. E compartilha. Hoje não foi produto caro não, né? Não tá caro não, você que tá duro. Lascou. Tamo junto, pessoal. Falou junto.